Bom dia a todos. Sob a proteção de Deus iniciando nossos trabalhos, declaro aberta a segunda reunião pública ordinária da diretoria do ANEL de 2020. Hoje estamos com o quórum completo, cinco diretores, logo estamos aptos a deliberar. E a presidência comunica que a partir de hoje, 28 de janeiro, a ANEL disponibiliza em local único todas as análises de impacto regulatório AIR realizadas pela agência. O banco, acessível pela biblioteca virtual da nossa página na internet, disponibiliza formulários e relatórios de análise de mais de 170 AIRs já realizados, sendo possível realizar pesquisas por data, ano, área envolvida, palavras-chave. Esta ação reafirma o compromisso desta agência, a ANEL, com a transparência e com as melhores práticas regulatórias. Segunda-feira, dia 3 de fevereiro, encerra o período de contribuição da consulta pública 42 de 2019, que trata do aprimoramento da proposta de edital e respectivos anexos do leilão número 2 e número 3 2020, que é o leilão A-4 2020 e A-5 2020, respectivamente, destinados à compra de energia proveniente de empreendimentos de geração existente. E acaba também o período de contribuições da consulta pública número 46 de 2019, sobre o aprimoramento da proposta do edital do leilão de transmissão número 1 e 2020, destinado à contratação de serviço público de transmissão de energia elétrica, referente à instalação localizada no estado do Amazonas, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e São Paulo. São esses os informes para o dia de hoje. E dando continuidade à divulgação de vídeos educativos sobre direitos e deveres dos consumidores de energia elétrica, desta vez vamos mostrar mais duas animações. Uma referente à nova ligação de energia e também referente a vencimentos na conta de luz. E os vídeos encontram-se disponíveis no nosso canal no YouTube, que é www.youtube.com.br Então solicito que projetem os dois vídeos. ...dia no seu imóvel? Entre em contato com a distribuidora de energia de sua região e solicite a ligação. É rápido. Após o pedido, a distribuidora irá realizar a vistorinha até 3 dias úteis na área urbana e 5 dias úteis na área rural. Depois, se estiver tudo certo, fará a instalação do medidor. Antes de pedir a ligação, lembre-se de que as suas instalações elétricas devem estar prontas, inclusive o padrão de entrada onde será instalado o medidor. Em caso de dúvidas, consulte um profissional habilitado ou as normas e padrões da distribuidora. Verifique também se você não possui débitos de outras unidades. Isso poderá impedir uma nova instalação. Caso seja necessária ampliação ou reforma da rede de distribuição para atender o seu pedido, a distribuidora elaborará o projeto em até 30 dias, informando o prazo para a conclusão da obra e as condições para execução. Aneel, Agência Nacional de Energia Elétrica. Bom, então, dois vídeos mais uma vez didáticos, procurando melhorar a comunicação da agência com os consumidores. E, feitos esses informes, então, submeto aos senhores diretores a aprovação da ata da primeira reunião pública ordinária de 2020 à reunião passada. Não havendo comentário, está aprovada a ata da primeira reunião pública ordinária da diretoria da Aneel, com a concordância de todos. Solicito ao secretário-geral que apresente os pedidos de preferência, os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por essa presidência. Bom dia a todos. Informamos que a pauta foi publicada com 20 itens. A deliberação em bloco será dos itens 10 a 20. Os processos do bloco tiveram a disponibilização dos votos e atos desde a quinta-feira passada. Foram retirados de pauta os itens 7 e 17. Há pedido de sustentação oral para os itens 4 e 6. Há pedido de preferência para os itens 4, 5 e 6. Os processos serão deliberados na seguinte ordem. Primeiro bloco, dos itens 10 a 20, exceto o item retirado de pauta, o item 17. Depois, já na ordem de preferência, os seguintes itens. 4, 6, 5. 1, 2, 3, 8 e 9. Bom, submeto aos senhores diretores os itens do bloco para julgamento. Lembrando que o item 17 foi retirado de pauta. Aprovo o bloco. Aprovo o bloco. Também aprovo o bloco. Aprovo o bloco. Também aprovo o bloco e proclamo que a diretoria do Anel decidiu pela aprovação dos itens do bloco da segunda reunião pública ordinária de 2020. E solicito ao secretário-geral que chame o primeiro processo da ordem do dia para julgamento. Item 4. Processo 48.500.00.2860. Assunto. Resultado da audiência pública número 33 barra 2019 e da consulta pública número 34 barra 2019. Segunda fase da audiência pública número 33 barra 2019. Instituídas com vistas a colher subsídios às propostas de aprimoramento das regras de comercialização de energia elétrica versão 2020. Diretora relatora Elisa Basso Silva. Informo que a pedido de sustentação oral. As regras aplicáveis ao sistema de contabilização e liquidação, SLC, foram aprovadas na forma de 23 módulos por meio de três resoluções normativas, quais sejam 428 de 15 de março de 2011, 456 de 18 de outubro de 2011 e 511 de 23 de outubro de 2012. Desde então, as alterações nessas regras, inclusive com a criação de novos módulos, foram promovidas por meio de uma série de resoluções normativas. As regras aplicáveis ao SLC com vigência a partir da contabilização das operações de compra e venda de energia referentes ao mês de janeiro de 2020, constam do anexo 2 da resolução 832 de 2018 e são denominadas regras de comercialização versão 2020. Em 24 de junho de 2019, o processo foi distribuído por sorteio à minha relatoria. A Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, por meio da nota técnica 82 de 1º de julho de 2019, discriminou as principais propostas de alterações encaminhadas pela CCE. Além dos aprimoramentos propostos pela CCE, a SRM, por meio da citada nota técnica, identificou a necessidade de aprimoramentos adicionais nos módulos Mecanismo de Venda de Excedentes e Encargos das Regras de Comercialização versão 2020. Em 20 de agosto de 2019, a Diretoria Colegiada da ANEL, no âmbito da 30ª Reunião Pública Ordinária, decidiu por instaurar audiência pública em duas partes. A primeira com duração de 30 dias, de 21 de agosto de 2019 a 19 de setembro de 2019, com o objetivo de colher subsídios e contribuições à elaboração de ato regulamentar a ser expedido por esta agência para aprimoramento dessas regras de comercialização. A segunda fase, a segunda parte da audiência pública, com duração de 15 dias, de 20 de setembro de 2019 a 4 de outubro de 2019, para oportunizar manifestações relativas apenas às contribuições recebidas na primeira parte da AP. Em 31 de julho de 2019, por meio da Portaria 301, o Ministério de Minas e Energia estabeleceu o seguinte cronograma para entrada em operação do modelo DCEM, a partir de 1º de janeiro de 2020, o modelo DCEM será utilizado para fins de programação da operação pelo ONS, e a partir de 1º de janeiro de 2021, o modelo DCEM será utilizado para fins de formação de preço, a ser utilizado na contabilização e liquidação no MCP. A CCEM, em 6 de agosto de 2019, por meio da Carta 974, apresentou análise a respeito do cálculo de perdas em redes compartilhadas para usinas cuja garantia física tenha sido definida no ponto de medição individual, em razão de chamado aberto pela Ômega Geração S.A. junto à Câmara de Comercialização. Em 29 de agosto de 2019, por meio da Carta 100 Número, a Ômega Geração solicitou a alteração da regra de comercialização, que trata de perdas em instalações compartilhadas para as usinas cuja garantia física tenha sido definida pelo PMI. Em 9 de setembro de 2019, por meio da Carta 1114, a CCE apresentou também proposta de correção de erro algébrico no módulo Alocação de Geração Própria das Regras, referente ao cálculo do débito da energia alocada em um ano de referência para compensação no ano seguinte. Por meio da Carta 1142, a CCE, em 19 de setembro de 2019, encaminhou o caderno de encargos das regras, conforme solicitado pela diretoria da ANEL quando da abertura da AP 33, e também outros cadernos que necessitam de ajustes em razão da emissão das resoluções 850 e 851 de 2019, bem como dos despachos 1635 e 1799 de 2019, que aprovaram alterações referentes à reserva operativa, ao saldo do tratamento de exposições, correções sobre o deslocamento hidráulico e ajustes referentes ao mecanismo de venda de excedentes de energia. A SRG, em 26 de setembro de 2019, por meio do ofício 92, solicitou à CCE o encaminhamento à ANEL, caso fossem necessários de eventuais ajustes e complementos às regras e procedimentos de comercialização para a operacionalização do modelo DCEM, conforme definidos na portaria 301 do Ministério de Minas e Energia. Em 27 de setembro de 2019, por meio da Carta 100, a EDP solicitou que as regras associadas ao MVE sejam alteradas de forma que a energia que retorna para a distribuidora, fruto de inadimplência de um comprador, seja tratada como sobra involuntária e que sejam exigidas garantias financeiras para que os compradores participem do mecanismo. A CCE, em 28 de outubro de 2019, por meio da Carta 1.286, encaminhou proposta de alteração nas regras para adequação à portaria MME 301, com ajustes nos módulos de comprometimento de usinas, encargos, consolidação de resultados e receita de vendas de CCAR. Em 31 de outubro de 2019, por meio da Carta 1.314, a CCE encaminhou ainda ajustes nos módulos encargos, reajuste dos parâmetros da receita de CCAR e cálculo do despacho aplicado a TUS de TUSTE, identificados por meio de testes algébricos que visam contemplar adequadamente a aderência dos conceitos propostos. A SRM, em 14 de novembro de 2019, por meio da nota técnica 129, encaminhou o processo à diretoria com recomendação para a instauração de uma nova fase da audiência pública 33, com o objetivo de colher subsídios e contribuições para aprimoramento das regras que tratam da operacionalização do modelo DCEM versão 2020, considerando-se as minutas das novas versões dos módulos enviadas pela CCE. As áreas técnicas recomendaram ainda que fosse determinado a CCE que encaminhassem durante a primeira parte da segunda fase da audiência pública 33 novos módulos das regras e descritivo conceitual, considerando as disposições daquela nota técnica, de forma que tais documentos estivessem disponíveis na segunda fase da audiência pública para contribuições de todos os interessados. A diretoria da Colegiada da ANEL, em 19 de novembro de 2019, no âmbito da 43ª Reunião Pública Ordinária, decidiu por instaurar a consulta pública em duas partes, de 20 de novembro de 2019 a 4 de dezembro de 2019, e a segunda, de 5 de dezembro de 2019 a 3 de janeiro de 2020, e determinar que a Câmara de Comercialização encaminhasse durante a primeira parte da consulta os novos módulos de regras e descritivos conceituais. Em 10 de janeiro de 2020, por meio da Carta 25, a CCE apresentou complemento à Carta 1114, que tratou da proposta de correção de erro algébrico no módulo AGP das regras. Por meio da nota técnica nº 2, de 17 de janeiro de 2020, a SRM e a SRG apresentaram a análise das contribuições recebidas no âmbito da audiência pública 33 e da consulta pública 34, que é a segunda fase da audiência pública 33. É o que cabe relatar. A pedido de sustentação oral, eu chamo o representante da empresa, informando que o senhor tem 10 minutos para falar, Dr. Bruno Rattori Vidal. Obrigado. Bom dia, diretores, área técnica. Bom, o nosso pedido é simples. Então, primeiro é parabenizar as mudanças que estão sendo propostas para o MVE. Especificamente, tem a previsão da inclusão de um produto adicional, que é o produto de seis meses do segundo semestre, ser vendido junto com o do primeiro semestre, de forma a oportunizar duas, vai ter duas oportunidades de venda para esse produto. E, nesse mesmo sentido, a gente gostaria de recomendar que fosse também avaliado para a implantação no MVE de dezembro, que é a previsão dessa mudança que está sendo proposta. Também a inclusão de produtos anuais e produtos semestrais. Aqui a gente trouxe um gráfico de preços de mercado, e naquela linha tracejada tem mais ou menos um preço médio de compra de energia regulada, que é de R$ 200,00 aqui. Então, a gente vê que o preço de mercado, dependendo da semana, ele vai oscilando hora abaixo, hora acima do preço médio de compra de energia das distribuidoras. E o fato é que o MVL acontece em uma única data. Então, dependendo da conjuntura de PLD, ou da hidrologia projetada naquela semana específica, você pode ter um preço abaixo do P-Mix, ou acima do P-Mix. Ele fica um pouco conjuntural e dependente daquela semana específica. Então, a proposta que a gente gostaria de recomendar para avaliação, para implantação no final do ano, seria incluir também os produtos anuais, com mais oportunidades de venda, ao invés de uma só. Então, seria no caso, colocar também nos produtos trimestrais, nos processamentos trimestrais que se seguem ao longo do ano, possibilidade de venda do anual para o ano seguinte, e também dos semestrais. Então, de uma forma tal, que a gente tivesse mais que uma oportunidade de venda, e não ficasse tão dependente daquela data onde vai acontecer a MVA, que hoje é a única oportunidade de venda para as distribuidoras. Então, esse é o pedido. Agradeço a atenção. Agradeço a sustentação oral promovida pelo representante da empresa, o Bruno. Procuradoria. A Procuradoria opina pela adequação jurídico-formal da proposta de alteração nas regras de comercialização, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Obrigada pela sustentação, Bruno. Eu pedi uma apresentação da área técnica, o Beni deve realizá-la. Bom dia a todos. Bem, conforme é abordado pela doutora Elisa, a audiência de regras esse ano foi executada em duas etapas. Primeira, a audiência pública 33, 2019. Depois, a gente teve uma segunda etapa, que foi já a consulta pública 34, 2019, que foi necessária devido à portaria 301, 2019, do MME, que definiu que utilizássemos, a partir de 2020, o D100 para a programação da operação. A primeira parte da audiência, que eram as regras inicialmente previstas, nós tivemos 46% de contribuições aceitas, 25% parcialmente aceitas e 29% não aceitas, e um total de 82. Na segunda parte, que versou especificamente da questão da operacionalização do D100, nós tivemos 27% aceita, 19% parcialmente aceita, 60% não aceita, e um total de 63 contribuições. A gente vai detalhar um pouquinho mais os assuntos aqui. Bem, os principais assuntos que foram tratados nas regras, nas duas, na audiência pública e na CP, foram a compatibilização das regras, aprovadas posteriormente à audiência pública 20, 2018. Apenas para recordar, no final de 2018, a gente já aprovou os cadernos de regras para janeiro de 2020, com a possibilidade de PLD horário. E ao longo do ano de 2019, a gente foi fazendo alterações, aprimoramentos na versão 2019 das regras, e essas alterações tiveram que ser trazidas também para os cadernos que já estavam prontos para 2020. Outro item importante é a operacionalização do décimo lero e do vigésimo leilão de energia existente. Todos os anos, conforme inicia o período de suprimento, a gente faz a entrada da álgebra de cada um dos leilões que vão iniciar o suprimento. A questão da operacionalização da resolução 843-2019, que é a possibilidade de declaração de CVU inferior ao de referência, conforme a gente conversou, a tratamento da portaria 301-2019 do MME, que é adequar as regras à operacionalização do Bandeiro D100. Eu vou detalhar um pouco mais esse item também. O aprimoramento do mecanismo de venda de excedentes. Eu vou expor aqui tanto o que a gente já está fazendo, quanto o que a gente pretende fazer. Eu vou aproveitar a oportunidade para responder o Bruno também. E a questão do cálculo do consumo líquido para apuração dos encargos de serviço de sistema, que, na verdade, é uma discussão que a gente trouxe na audiência pública e a gente, uma parte, vai já endereçar a discussão agora em uma consulta pública já em 2020, e outra parte a gente ainda vai rediscutir com os agentes. Bem, a gente tratou em cores aqui, só para ficar mais claro o que a gente já está aprovando e o que a gente ainda vai tratar em uma segunda etapa. Os quatro primeiros itens, então, a gente está propondo na nota técnica que sejam aprovados, ao passo de que o quinto item, apesar de estar sendo aprovado, a gente está propondo uma vacância para entrar em janeiro de 2021 por uma questão operacional da CCE. Ela não consegue implementar o programa em tempo hábil devido a todo o desafio tecnológico de implementar esses outros itens que estão em verde. E a questão do cálculo do consumo líquido para apuração dos encargos, que a gente está propondo uma discussão mais ampla ao longo do ano de 2020. Bem, detalhando a adequação das regras ao modelo DCEM, é basicamente, lembrando que a portaria 301, ela tratou que a partir de janeiro de 2020, o modelo seria utilizado para a programação da operação e o PLD horário com previsão de entrada em janeiro de 2021. O que isso aqui acarretou na prática? Hoje as regras de comercialização, elas são construídas com período de comercialização horário. E com aquela alteração proposta na portaria 301, a gente passou a ter uma operação com período semi-horário. Então, foi feito um acordo entre a ONS e CCE para que a ONS começasse a integralizar esses dados em uma hora. É aquele desenho que está ali do lado esquerdo da tela. Então, basicamente, se você tiver uma usina que operou os 30 primeiros minutos em ordem de mérito e os 30 minutos seguintes em Constraindon, a ONS passaria a enviar para a ONS é que em uma hora ele operou parte em ordem de mérito e parte em Constraindon. Outro ponto também que inovou nas regras de comercialização é a questão do unit commitment, que é a previsão de modelar as rampas, o tempo de ligamento, desligamento das usinas. Então, passa a existir um encargo que não existia antigamente nas regras. Isso passou a ser previsto também. Com relação às contribuições que foram recebidas sobre esse tema. A gente teve uma série de contribuições que concordavam com o posicionamento da ANEL. Então, assim, só para recordar, na abertura da CP, nós colocamos a proposta de que a ordem de mérito continuasse com base no CMO e a remuneração do custo de deslocamento de CMO e PLD permanecesse conforme a mês 5.8.2015. Recebemos contribuição solicitando que as usinas termoelétricas recebessem um Constraindoff durante o tempo mínimo em que precisassem permanecer desligadas antes de retornar à operação. Essa contribuição a gente não acatou porque a gente entende que não é uma restrição do sistema, é uma restrição da usina. Foi solicitado que os custos associados ao Unity Commitment fossem incorporados ao PLD. A gente entende que não era o escopo do que estava sendo tratado nessa audiência pública, então a gente nem entrou no mérito da discussão. E que os custos de partida também fossem reglamentados ali. A mesma interpretação lá da questão do Unity Commitment. Então marquei aqui novamente em verde o que a gente acatou, em vermelho o que a gente não acatou, em amarelo o que a gente entendeu que é uma discussão que está em outro processo. Bem, com relação ao aprimoramento do mecanismo de venda de excedentes, o que foi proposto na audiência pública? A gente propôs a possibilidade de múltiplos lances para cada produto, para o mesmo agente, então basicamente você pode ter um agente que ele fale, olha, eu quero comprar uma quantidade de 100 a um preço X, mas se o preço for X menos alguma coisa, eu estou disposto a comprar mais 50, por exemplo. Então você teria uma possibilidade de múltiplos lances. A gente está excluindo a questão do critério de desempate lá, que foi criado por uma questão operacional, já não é mais necessário, e estamos acatando a possibilidade de criação de um novo produto julho a dezembro, que foi pedido de vários agentes. Ele seria negociado sempre em dezembro do ano anterior, né? Então em dezembro de 2020 a gente negociaria um produto julho a dezembro de 2021. A vantagem disso é que, conforme o Bruno apresentou, existe uma incerteza maior com relação aos preços, pode levar a uma negociação que seja benéfica ao vendedor. Ao fazer o estudo dessa possibilidade de múltiplos lances, a gente identificou um ponto que a gente encontrou como um risco, que seria, a imagem ficou um pouco pequena, mas eu vou explicar um pouquinho melhor. Seria o caso de um agente começar a dar beads com quantidades muito pequenas abaixando o preço para tentar encontrar o ponto em que a curva de oferta e demanda se cruza, né? Com isso ele conseguiria abaixar o preço de equilíbrio e obviamente ele ia estar pegando esse excedente da negociação e se apropriando de uma fatia maior, né? Para manter a possibilidade de múltiplos lances e mesmo assim não ter esse risco, a gente propôs que fosse feita uma alteração e o mecanismo deixasse de utilizar o preço de equilíbrio, aquele preço de cruzamento das curvas, e passasse a utilizar o preço discriminatório, ou seja, o bid que foi dado pelo agente, caso ele ganhe, vai ser o preço a ser pago, né? A gente teve basicamente as quatro contribuições que foram a favor disso, a Bracel e algumas outras, e a gente teve duas contribuições que solicitavam que se fosse mantido o preço de equilíbrio, Santander e uma outra que eu não me recordo agora. A gente, analisado as contribuições, a gente acha que a proposta do preço discriminatório ainda é adequada e a gente acha que a questão da possibilidade de múltiplos lances, ele aumenta a liquidez do mecanismo e a gente acha que é favorável. É importante destacar também a gente resumir uma proposta da CCE, solicitando que fosse mantido o mecanismo da forma que ele é hoje, ou seja, um lance para cada produto por agente com preço de equilíbrio. A CCE entende que o mecanismo hoje, ele já é bem, apresenta resultados satisfatórios, a gente concorda, vale destacar que o volume que foi negociado ano passado no INVE já foi similar ao que a gente descontratava com a MCSD de energia nova no ano anterior, mas a gente acha que tem muito espaço para aumentar a liquidez do mecanismo, então a gente está mantendo a questão dos múltiplos lances. E qual que é a nossa proposta? Dado que, conforme eu falei, a CCE tem uma restrição operacional, a gente propõe que seja encaminhada na regra 2021 já aprovado essa questão dos múltiplos lances do MVE e que já seja processado no mecanismo de dezembro de 2020, ou seja, nas vendas e compras de dezembro de 2020 com vigência para 2021, essa possibilidade já estaria disponível. Outro ponto que eu não cheguei a colocar aqui no slide foi bastante abordado foi a questão de garantias financeiras para o mecanismo, ok? A gente acha que a contribuição tem mérito, só que a gente não recebeu nenhuma contribuição que nos parecesse solucionar o problema relacionado à inadimplência. Recebemos também algumas contribuições com relação à ampliação de produtos do MVE também e a nossa ideia é que ao longo desse ano de 2020 a gente enderece em processos específicos, tanto a questão da garantia para o MVE como ela funcionaria, enfim, a nossa ideia é colher algumas propostas para montar uma nota técnica IR e nessa oportunidade a gente pode tratar também da criação de novos produtos, a gente acha que tem mérito. Bem, com relação ao cálculo do consumo líquido para apuração dos encargos, eu vou detalhar um pouco o que foi feito e o que a gente está pretendendo discutir esse ano. Basicamente, quando a gente foi fazer a avaliação das regras de consumo líquido para autoprodutores, a gente percebeu que a gente tinha dois tratamentos distintos. Então, você tem um módulo que é um módulo de AGP, um módulo de alocação de geração própria dos autoprodutores e um módulo de encargos do sistema. E a gente percebeu o seguinte, que quando a gente pegava o cálculo do consumo líquido para fins de apuração de pagamento de CDS, CC e ProInfa, o consumo líquido ele corretamente ele considerava as vendas realizadas lá pela gente. Então, eu sou um autoprodutor, eu tenho uma geração de 100, mais 50 eu vendi para o mercado, então, na verdade, a geração que eu tenho disponível para consumo próprio é 50 e não 100. E a gente notou que isso não estava sendo feito lá no encargo de serviço do sistema. Então, a gente entende que isso daqui tem que ser ajustado e isso aqui tem que passar em algum momento, talvez 2021, esses cadernos estejam equalizados. Só que, ao mesmo tempo, ainda existem pontos para discussão, não é basicamente expurgar as vendas. eu destaquei aqui nos encargos de serviço do sistema, a gente vai ter, por exemplo, a restrição elétrica que você tem uma granularidade horária e segurança energética e reserva que a gente tem uma granularidade mensal. Então, certamente, a gente tem que ter tratamentos diferentes, algébricos para cada um dos casos. Então, a nossa proposta é que a CCE encaminhe um caderno de encargos com esse tratamento do consumo líquido para que seja discutido em 2020 a álgebra, os agentes vão poder mandar suas contribuições e tudo correndo bem, talvez a aplicação a partir de 2021, aquilo é uma ideia. Eu até tinha mandado outra versão de apresentação sem o 2021. Outro ponto que a gente avaliou na hora que a gente começou a análise dos cadernos da GPI de encargos foi a questão da participação do consumidor em SPE. Hoje, nas regras, o tratamento tanto em encargos quanto CCC, CDE e PROINFA são similares, ou seja, se um consumidor tem participação em uma SPE, aquela geração que é alocada a ele entra no abatimento do encargo que ele tem para pagar. A gente fez uma avaliação que na parte de CCC, CDE e PROINFA, isso aí é baseado na lei 11488 e no decreto 6210. e no caso dos encargos de serviços de sistemas é baseado em resoluções normativas. A gente abriu ao longo da audiência pública uma discussão se o tratamento igual seria adequado, ou se a parte do encargo de serviços de sistema deveria ser alterada, como por exemplo apenas as usinas que foram otorgadas enquanto a resolução normativa estava prevendo tivesse esse benefício, mas de fato a gente achou muito importante que esse assunto fosse mais discutido, a gente teve um volume de contribuições que a gente achou pequeno para um assunto tão relevante, então a gente não está propondo aprovar nada com relação a isso e vai ser um assunto que vai ser trazido à discussão de novo ao longo do ano de 2020. A proposta que a gente está pensando em apresentar para a discussão em 2020 é que as usinas que sejam otorgadas enquanto a resolução normativa estiver válida elas continuem com a regra posta para uma questão de segurança jurídica e apenas novas usinas otorgadas é que passariam a ter uma regra diferente. A gente teve alguns aprimoramentos adicionais que a gente acatou todos que a questão de ressarcimento de disponibilidade programada de usinas atrasadas ajuste no cálculo de atraso das usinas anteriores a 2011 enfim a receita fixa após reconciliação quadrenal e repuração de energia de reserva. Eu não detalhei muito porque senão ia ficar muito extensa a apresentação. Outro ponto muito relevante dessa audiência pública é que a gente aproveitou a oportunidade para revisitar os atos que já estivessem com efeitos exauridos aprovações anteriores de regra de comercialização e a gente fez aquele processo de revaliação do estoque regulatório importante destacar que nenhum conceito direito ou obrigação foi alterado em razão dessa consolidação mas o fato é que a gente conseguiu revogar propor a revogação de 25 resoluções normativas e 26 despachos contribuindo para a questão da redução do nosso estoque regulatório. É isso, obrigado. Obrigada, Beni, pela apresentação. Bom, o Beni passou por todos os pontos relevantes aqui do processo por isso eu vou pedir licença para não fazer a leitura do voto mas vou entrar em alguns pontos aqui. trata-se de um resultado de audiência pública número 33 da consulta pública 34 realizada para colher subsídios às propostas de aprimoramento das regras de comercialização de energia elétrica versão 2020 com validade a partir da contabilização das operações de compra e venda de energia referentes ao mês de janeiro de 2020. A AP33 e a CP34 trataram de diversos temas conforme colocado pelo Beni durante a fase de contribuição da AP33 a gente recebeu 82 contribuições acatamos a maior parte delas e na CP34 foram 63 contribuições também acatando a maior parte delas. Pelas razões expostas a seguir voto para que sejam aprovadas as alterações de regras de comercialização de energia elétrica versão 2020 conforme descrito no presente voto bem como na nota técnica número 2 da SRM e SRG e os seus anexos. Resumidamente a proposta em relação ao cálculo do consumo líquido foi muito bem colocada pelo Beni a gente está falando que para as regras de comercialização de 2020 a gente está mantendo o que vem sendo feito atualmente e que a CCE vai encaminhar novas propostas para a gente discutir ao longo de 2021 2020 ao longo de 2020 a gente fazer a discussão com consulta pública para dar o melhor encaminhamento para o tema em relação à alteração da proposta de lances do MVE para alterar para preços discriminatórios a motivação ela vem no sentido de enfrentar aquele ponto negativo colocado pelo Beni que é a redução do preço de equilíbrio quando eles dão lances decrescentes e montantes mínimos a gente teve várias contribuições da Bracel EDP Enel Neoenergia Energiza falando também da garantia financeira dos agentes para participação no MVE esse aspecto também foi bem colocado na apresentação e ele é um tema sensível a essa agência ele vai ser tratado num processo à parte ele está discriminado na nossa agenda regulatória o item 71 e vai ser tratado com o devido rito processual em relação a operacionalização do modelo dessem o Beni também colocou abordou todos os pontos e aqui é importante falar também da consolidação das regulamentações então com o intuito de promover essa consolidação e também cumprindo o que está disposto no decreto 10.139 de 28 de novembro de 2019 a SRM e a SRG analisaram as resoluções normativas e os despachos que promoveram alterações nas regras e concluíram pela possibilidade de revogação dos atos solicitados no voto que o Beni colocou também os quais já tiveram seus efeitos exauridos ou dispõe sobre matéria que também é objeto dos módulos de regras de comercialização aprovadas também reforço que nenhum conceito direito ou obrigação de qualquer agente está sendo alterado em razão dessa consolidação além disso eventuais recontabilizações deverão sempre considerar as últimas versões aprovadas dos módulos para cada período além das especificidades de cada processo sendo assim passo direto ao dispositivo de voto diante do exposto considerando que consta no processo 48.500.0028.60 de 2019 voto por aprovar as alterações nas regras de comercialização de energia elétrica versão 2020 conforme descritas nesse voto bem como na nota técnica número 2 e seus anexos aprovar a consolidação da regulamentação das regras de comercialização particularmente por meio das alterações e revogações das resoluções normativas e despachos que promovem alterações nas regras de comercialização desde 2011 conforme disposto na nota técnica número 2 e na minuta de resolução normativa anexa determinar a câmara de comercialização de energia elétrica o envio do novo módulo de encargo dando tratamento para o cálculo do consumo líquido de autoprodutores conforme descrito no presente voto e na nota técnica número 2 para que seja objeto de nova consulta pública o envio de novo módulo de mecanismo de venda de excedentes de energia contemplando o preço discriminatório o novo produto julho a dezembro do ano seguinte e com a exclusão do critério de desempate por quantidade de lotes para vigência em 2021 inclusive para o MVE a ser operacionalizado em dezembro de 2020 o envio dos aprimoramentos apontados nos relatórios de análise de contribuições anexo à nota técnica número 2 também que recontabilize o módulo de contratação de energia de reserva para os meses de agosto de 2016 outubro de 2017 e agosto de 2018 com o objetivo de ajustar a receita fixa após a reconciliação quadrienal e que também recontabilize o módulo de alocação de geração própria desde janeiro de 2017 conforme novas versões aprovadas é o voto em discussão só destacar a importância dessa normativa para as regras de mercado de 2020 como a relatora bem pontuou e foi feita a apresentação da norma está sendo tratado assuntos de todas as matérias relativas à CCE conta como a compatibilização com regras aprovadas posteriormente à audiência pública 20 de 2018 que é a primeira versão das regras de 2020 que tratou do PLD horário já está sendo incorporado operacionalização do décimo LER e do vigésimo leilão de energia existente a questão da CVU entre outros pontos relevantes eu acho que também é destacar conforme já apontuado a consolidação de normas que nós estamos fazendo com a revogação de 25 normas e de 26 despachos isso vai em prol do que prega o decreto da o decreto não desculpe a lei 10.139 das agências a gente está fazendo um trabalho mais amplo aqui avaliando todas as normas da regulação mas aqui já é um passo nesse sentido de consolidação do nosso arcabouço regulatório então em votação acompanho a relatora também voto com a relatora também acompanho a proposta de voto da relatora também acompanho a relatora e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu aprovar as alterações na regra de comercialização de energia elétrica versão 2020 conforme descrito no voto da relatora bem como na nota técnica 2.2020 conjunto SRM e SRG aprovar a consolidação da regulamentação das regras de comercialização particularmente por meio das alterações e revogações das resoluções normativas e despachos que promovem alterações nas regras de comercialização desde 2011 conforme disposto na nota técnica 2.2020 e determinar que a CCE o envio de novo módulo de encargo dando tratamento para o cálculo do consumo líquido de autoprodutores que a matéria segue em discussão conforme descrito no presente voto e na nota técnica 2.2020 para que seja objeto de nova consulta pública e o envio de novo módulo mecanismo de venda de excedente MVE contemplando o preço discriminatório o novo produto julho a dezembro do ano seguinte com a exclusão do critério de desempate por quantidade de lotes para vigência em 21 inclusive para o MVE a ser operacionalizado em dezembro de 20 o envio dos aprimoramentos apontados nos relatórios de análise de contribuições anexo à nota técnica 2.2020 que contabilize o módulo de contratação de energia de reserva para os meses de agosto de 2016 de outubro de 17 de agosto de 2018 com o objetivo de ajustar a receita fixa após reconciliação quadrianal e que recontabilize o módulo de alocação de geração própria desde janeiro de 2017 conforme novas versões aprovadas próximo processo vamos fazer uma pequena inversão na pauta e o próximo item será o item de número 5 processo 48.500 00.3141 barra 2019 traço 98 assunto recurso administrativo interposto pela eletroeletricidade e serviços SA em face do auto de infração número 3 barra 2019 lavrado pela agência reguladora de saneamento e energia do estado de São Paulo arcesp que aplicou a penalidade de multa em decorrência do descumprimento da determinação dt03 do relatório de fiscalização comercial número 34 barra 2015 referente ao processo arcesp l3070 e 9 barra 2015 diretor relator sandoval de araújo feita alza neto informo que é pedido de sustentação oral bom dia senhores diretores senhor secretário geral senhor procurador senhoras e senhores presentes na segunda reunião pública ordinária da anel e a todos que acompanham essa reunião pela internet no período de 17 a 21 de setembro de 2018 a agência reguladora de saneamento e energia do estado de São Paulo arcesp realizou a ação fiscalizadora na eletro eletricidade e serviços s.a. eletro com o objetivo de verificar o cumprimento de determinação constante do alto de infração 8 de 2016 da agência estadual de São Paulo e por conseguinte do atendimento ao despacho 1669 de 21 de junho de 2017 decisão essa exarada pela diretoria colegiada da anel por ocasião da 21ª reunião pública ordinária realizada em 13 de junho de 2017 a época registrou-se uma constatação e uma não conformidade todas constantes do relatório de fiscalização 1005 de 2018 parte integrante do termo de notificação 1005 a arcesp decidiu em 19 de março de 2019 pela lavratura de auto de infração 3 de 2019 ora em análise recursal aplicando multa de 24 de 24 937 665 reais e 96 centavos em valores históricos o que corresponderia ao percentual de 0,342% do faturamento anual da distribuidora a autuada interpôs recurso administrativo por meio da carta sem número protocolada na arcesp em 4 de abril de 2019 em sede de juízo de reconsideração a arcesp decidiu a diretoria da arcesp decidiu por retificar a decisão anteriormente proferida ao passo em que manteve a caracterização da não conformidade nc1 todavia em reavaliação a ponderação dos critérios de dosimetria alterou de 0,342% para 0,1025% reduzindo assim a penalidade pecuniária para 7.474.008,07 em 18 de junho de 2019 a arcesp encaminhou os autos a anel para análise e decisão em última instância por ocasião da sessão de sorteio público ordinário 25 de 2019 que fora realizada em 1º de julho de 2019 o processo foi a mim distribuído e ato contínuo tramitado para análise dos autos pela superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidade em 1º de novembro de 2019 por meio da nota técnica 164 a SFE recomendou primeiro conhecer e dar provimento ao recurso interposto pela Electro Redes S.A. e 2º cancelar a penalidade de multa aplicada de 7.474.008,07 Em 9 de dezembro de 2019 minha assessoria consultou a Procuradoria Federal junto à ANEEL para emissão de parecer jurídico no referido processo em 26 de dezembro de 2019 a Procuradoria Federal da ANEEL aprovou o parecer 542 mediante o qual opina pelo conhecimento e provimento do recurso administrativo interposto pela Electro no sentido de cancelar a penalidade de multa aplicada pela Acesp e por conseguinte pelo arquivamento do presente processo é o que se tem a relatar Chamo para a sustentação oral representante da Electro Redes o senhor Tiago Andrade informando que o senhor tem 10 minutos para a sua exposição Primeiramente bom dia a todos serei bem breve no discurso a ideia é só reforçar os pontos que o diretor Sondorval já abordou que a Electro desde o primeiro momento sempre argumentou no sentido de que não houve despacho seguindo o parecer da procuradoria e por conseguinte não haveria o que considerar um descumprimento de despacho uma vez que ele nunca existiu ainda que fosse considerado que esse despacho fosse válido Electro entende também que houve o cumprimento integral do despacho que indicava por avaliar e proceder com ressarcimento de danos dos casos em que houvesse nexo causal Electro na época do processo abriu todos os casos fez a reanálise e procedeu com o pagamento de todos aqueles em que de fato houvesse nexo causal ou que houvesse alguma manifestação por parte do cliente que teve o processo reaberto isso também foi um ponto abordado pela SFE que indicou pelo fez uma reanálise do caso e indicou também confirmou o que Electro vinha dizendo que o caso de fato foi reaberto e os processos foram analisados então de maneira geral Electro entende que o processo deve seguir conforme parecer da procuradoria e nota técnica da SFE com um cancelamento haja vista que não houve nenhuma não conformidade aplicada pelo Electro e um ponto adicional caso a diretoria decida pelo não cumprimento ou pelo não seguimento ao que as recomendações da procuradoria e da SFE apontar que há um erro material no cálculo da dosimetria o rol indicado pela Arcesp no momento em que aplicou a penalidade é um rol que a Electro nunca possuiu e o valor ele é estritamente mais baixo o rol aplicado pela Arcesp foi de 7.3 bi aproximadamente e o rol regulatório da Electro à época era de 5.8 bi isso traria uma redução da penalidade inicial em torno de 5 milhões então caso a diretoria decida por manter a penalidade caberia uma revisão dessa multa é isso muito obrigado pela atenção agradeço a sustentação oral promovida pelo representante da empresa doutor Tiago Andrade procuradoria procuradoria reitero parecer 542 2019 opinando pelo conhecimento e provimento do recurso para cancelar a penalidade aplicada distribuidora por considerar que não foi demonstrado descumprimento a determinação da ANEL muito obrigado senhor procurador muito obrigado senhor Tiago Andrade senhores diretores esse processo que eu trouxe para deliberação e o inscrevi na pauta ele normalmente é um processo que deliberamos em bloco uma vez que já houve escrutínio tanto da agência estadual da diretoria daquela agência da área da SFE e também da procuradoria federal entretanto eu achei interessante importante trazê-lo uma vez que em uma primeira análise da agência estadual houve a fixação de uma penalidade da ordem de 24 milhões de reais depois a própria agência estadual fez uma redução no valor para o valor de 7 milhões e por fim que a área técnica e a procuradoria conjuntamente corroboraram com o sentido de cancelar a penalidade então eu vou acompanhar estou acompanhando a manifestação das duas áreas e trouxe aqui também essa discussão uma vez que o trabalho feito pela agência estadual ele é de extrema relevância para o trabalho e a missão que a ANEL desenvolve e o alinhamento mais possível ele é o desejado mas às vezes quando há identificação de alguma falha de algum vício na instrução do processo é poder dever da agência retificar essa decisão e é aqui nesse sentido que eu que eu trouxe a deliberação para reafirmar que de fato a diretoria da ANEL e as suas áreas técnicas são a última instância e elas podem sim fazer reforma de atos emanados pela agência estadual o processo consiste na análise de recurso interposto pelo eléctro em face do auto de infração 3 de 2019 que aplicou penalidade de multa em decorrência do alegado descumprimento de determinação da ANEL no prazo estabelecido em caminho de decisão no sentido de conhecer e no mérito dar provimento ao recurso interposto pelo eléctro e assim cancelar a penalidade aplicada pela arcesp e por conseguinte arquivamento do presente processo é o que se passa a demonstrar passando aqui pelo aspecto da admissibilidade o recurso ele é tempestivo interposto por empresa que detém legitimidade de interesse processual razão pela qual deve e será conhecido quanto ao mérito apresenta-se a seguir o resumo da nonconformidade na tabela no quadro 1 a seguir e no item aqui da descrição da nonconformidade ela decorre da identificação pela arcesp de que eléctro não teria cumprido tempestivamente a determinação D3 do relatório de fiscalização da arcesp especificamente apresente-se que em fiscalização realizada em 2015 oportunidade em que houve a lavratura do auto de infração 8 de 2016 e na expedição do despacho 1669 a arcesp determinou que a eléctro realizasse reavaliação de 2.196 processos de pedido de ressarcimento de danos a equipamentos elétricos que foram indeferidos com base em ausência de nexo causal após estudo realizado por meio do uso do software denominado análise do pedido de ressarcimento então apenas para entender naquela época houve uma fiscalização que atacou a utilização do citado software e naquele momento por considerar que o software não era o adequado adequada metodologia para se analisar danos elétricos houve uma determinação da agência estadual confirmada pela anel da diretoria no sentido de que todos os outros processos que foram analisados passassem por uma reavaliação das alegações da fiscalizada a primeira delas o texto da determinação solicitava a reavaliação de 2.196 processos do pedido de ressarcimento de danos os quais foram indeferidos pelo uso do software APR e não o pagamento de todos os casos assim entende que cumpriu integralmente a determinação D3 ao passo em que realizou a efetiva reabertura dos 2.196 casos apontados com novas ordens de serviços bem como encaminhou nova correspondência específica aos clientes envolvidos requerendo apresentação de documentação laudos técnicos para análise de dano elétrico tudo nos termos da regulação vigente demonstrou ainda preocupação com situações fraudulentas no processo de ressarcimento de danos tendo em vista que as normas regulamentares vigentes pouco restringem a qualidade dos laudos apresentados pelos consumidores solicitou provimento ao presente recurso para o cancelamento da penalidade ou no mínimo a revisão da dosimetria adotada pela Acesp que segundo a distribuidora é uma penalidade absolutamente desproporcional quanto ao primeiro argumento utilizado pela recorrente impede registrar que a Acesp indeferiu ou aduzindo para tanto que havendo nexo causal a distribuidora deveria ter pago aos clientes o ressarcimento pelos danos elétricos causados prosseguiu ainda entendendo que a comunicação da elétrico com os consumidores foi dificultada pelo teor da carta enviada haja vista que na visão da agência estadual não restava claro que o objeto consistia na reabertura dos processos de modo a dar andamento às solicitações dos consumidores anos atrás atinente ao segundo argumento apresentado pela recorrente a SESP contestou afirmando que evidenciou uma estimativa de que aproximadamente 20% dos pedidos de ressarcimento são deferidos pelo eléctro sendo que ao caso concreto apenas 5% de ressarcimento foram pagos por conta da referida determinação e aqui apenas para contextualizar a SESP com base em uma avaliação histórica em que 20% dos pedidos de ressarcimento eram providos ao passo que ao fim da análise da determinação apenas 5% foi identificado irregularidade concluiu ali a SESP que haveria uma não conformidade o que nós aqui não concordamos no que tange ao terceiro argumento interposto pela SESP pela recorrente a SESP revisou as condicionantes gravidade danos para o terceiro e para os usuários e a abrangência para esta última segundo a SESP o percentual correto a ser utilizado seria de apenas seria de cerca de 95% o que equivale ao número de consumidores que a Electro não ressarceu sobre o total de casos contudo evocando os princípios de razoabilidade e da proporcionalidade no processo administrativo sancionador estabeleceu discricionariamente o percentual em 12,5% compulsando os autos assiste razão ao juízo de valor feito pela SFE e exarado na nota técnica 164 especificamente no sentido de que os casos inferidos pela distribuidora quando não decorrente de pendências dos consumidores e ainda que preenchidos o nexo de causalidade não indicaram que a fonte de alimentação elétrica estava danificada desta maneira entende-se que não houve irregularidade por parte da Electro quanto ao indeferimento desses casos conforme disposto no artigo 206 parágrafo 11 inciso 2 da resolução normativa 414 de 2010 adicionalmente concorda-se com o opinativo da SFE no sentido de que a comunicação enviada aos consumidores para a abertura dos processos de ressarcimento foi clara precisa e continha todas as informações dispostas na legislação vigente ademais frise-se que o baixo percentual de deferimento de casos comparativamente à média de procedência da distribuidora não pode caracterizar não conformidade servindo apenas e tão somente enquanto indicativo de possível provável irregularidade não se pode ouvidar que o alegado baixo percentual de deferimento dos pedidos de ressarcimento por danos elétricos decorre do longo prazo existente entre o pedido de ressarcimento dos consumidores e a reabertura dos casos em fase de determinação da ANEL e aqui é um ponto que eu uma mensagem que a gente coloca de uma forma ampla para todas as áreas de fiscalização da ANEL e agências estaduais conveniadas é que o processo de fiscalização ele tem que ser celere ele tem que começar rapidamente ser instruído e ser concluído porque não faz muito sentido você falar de uma penalidade que foi aplicada quatro na realidade penalizar uma prática uma conduta não conforme três quatro cinco anos depois então uma sinalização que a gente sabe que a SFE está atenta a isso mas não não custa mas sempre exigirmos que da celeridade dos atos dos processos de fiscalização nesse contexto diante da ausência de certeza objetiva e concreta acerca da caracterização de irregularidade praticada pela recorrente o administrador público deve primar sua conduta institucional pela ígida observância ao princípio constitucional de presunção de inocência ou de não culpabilidade assim como de guarida ao postulado indúbio pro réu perfeitamente aplicáveis ao processo administrativo sancionador dando-se por atendida a determinação D3 em questão derradeiramente registre-se que a Electro já fora penalizada pela utilização irregular a juízo desta agência do software APR no âmbito do processo 48.500.0030.24 de 2016 tendo cumprido a determinação intracetorial e a que estava submetida razão pela qual não se verifica o cometimento da não conformidade NC1 e por conseguinte impõe-se o integral provimento ao recurso administrativo manejado e por via reflexa o cancelamento da penalidade de multa aplicada pela ARCESP antes da deliberação desse voto eu solicitei que a SFE levantasse qual era o nível de assertividade dos autos e infrações lavrados pela SFE e analisados pela diretoria foi informado que é algo em torno de 83% precisamos ter o mesmo nível de informação também das agências estaduais uma vez que isso é informação importante inclusive de gestão dos contratos de metas que temos com as agências estaduais conveniadas passando por fim ao dispositivo diante do exposto do que consta do processo 48.500.003141 de 2019 voto por conhecer e no mérito dar provimento ao recurso administrativo interposto pela eletro eletricidades e serviços S.A. em face do auto de infração 3 de 2019 da SESP lavrado pela agência reguladora de saneamento e energia do estado de São Paulo e assim cancelar a penalidade de multa aplicável aplicada de R$ 7.474.008,07 em valores históricos e pelo arquivamento do presente processo eu voto em discussão em votação acompanha o relator acompanha o relator também acompanha o relator declaro que a diretoria decidiu por unanimidade conhecer e no mérito dar provimento ao recurso administrativo interposto pelo eletro em face do auto de infração 03 de 2019 lavrado pela Arcesp e assim cancelar a penalidade de multa aplicada próximo item item 1 da pauta processo 48.500.0068.17 barra 2019 traço 03 assunto proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta digital do leilão número 5 barra 2020 denominado leilão A-4 de 2020 destinado a compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração diretor relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto adiante a portaria 455 de 6 de dezembro de 2019 o ministério de minas e energia incumbiu a ANEEL de promover direta ou indiretamente leilão para a compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração de fontes hidrelétrica eólica solar fotovoltaica e termoelétrica a biomassa denominado leilão A-4 de 2020 bem como estabeleceu a sistemática a ser aplicada ao certame em 16 de dezembro de 2019 o processo foi a mim distribuído por meio da nota técnica 4 de 2020 de 22 de janeiro a secretaria executiva de leilões a CEL apresentou a minuta do edital e respectivos anexos do leilão a menos 4 de 2020 2 destacou as principais características do leilão e dos contratos de compra e venda de energia no ambiente regulado CCEAR e 3 recomendando por fim a abertura de consulta pública exclusivamente por intercâmbio documental no período compreendido entre 29 de janeiro de 2020 a 13 de março de 2020 com o objetivo de subsidiar a aprovação do edital é o que se tem a relatar senhores diretores Procuradoria com relação aos itens 1 e 3 a Procuradoria opina pela abertura de consulta pública nos termos do artigo 9 da lei 13.848 de 2019 bem muito obrigado senhor procurador para o presente processo eu solicitei uma apresentação técnica da 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 CEL será feito pelo especialista em regulação o Igor e ao fim da apresentação tecerei alguns comentários a respeito da proposta de voto do leilão a menos 4 de 2020 que eu estou trazendo para análise do colegiado da diretoria da agência bom dia a todos desculpe pelo atraso bom o objetivo aqui dessa apresentação é falar um pouco das diretrizes e algumas recomendações da CEL e da CRT em relação a esse leilão inicialmente está previsto para a realização em 28 de maio de 2020 cerca de um mês após o leilão a menos 4 e a menos 5 de energia existente por ser um leilão a menos 4 está previsto para o início de suprimento de janeiro de 2024 há 4 produtos para esse leilão hidrelétrica eólica fotovoltaica e termoelétrica biomassa sendo que eólica fotovoltaica e termoelétrica biomassa 20 anos de suprimento hidrelétrica 30 anos a data de cadastramento se encerrou agora no dia 17 de janeiro de 2020 a necessidade declaração de necessidade das distribuidoras vai ocorrer agora em março até 27 de março por ser um leilão já a menos 4 se utiliza o critério de classificação março de escoamento e assim como ocorreu no ano passado para o cálculo da margem o ministério previu que há possibilidade de superação do nível de curto-circuito para fins de cálculo dessa margem o leilão de energia nova então não pode ter entrado em operação comercial na data de publicação digital e além disso o mínimo de energia a ser vendida é 30% da energia habilitada que pode ser ou não a garantia física do empreendimento e além disso não pode ser alterado o ponto de conexão no ato de cadastramento do leilão foram 1.528 até agora de empreendimento cadastrados solar fotovoltaica com a maior parte participação em torno de 56% eólica 40% quase 41% e os demais ficaram para as outras fontes com a participação ali de termoelétrica biomassa em torno de 2,23% em relação à distribuição espacial dos projetos em relação fotovoltaica maior parte ficou ali na Bahia com 200 160 ali no Piauí e os demais estados estão ali representados eólica ainda com a com a Bahia né 281 né uma participação ali também boa de Rio Grande do Norte e aí do Rio Grande do Sul 83 o HE PSH e CGH no caso é maior parte ficou ali entre Santa Catarina e Mato Grosso né uma participação também expressiva ali no Paraná de biomassa maior parte ficou ali no estado de São Paulo e também no estado de Mato Grosso do Sul bom em relação à sistemática tal como o leilão a menos 4 do ano passado há duas fases as diretrizes estabeleceram a mesma sistemática do ano passado então na primeira fase ocorre a disputa pela margem sendo que para empreendimentos que já tem custe ICCT celebrados ao colocar sua oferta na primeira fase eles já estão automaticamente classificados para a segunda fase independente do preço e na segunda fase há efetivamente a disputa pela pela demanda de cada produto no caso eólico solar hidrelétrico e termoelétrico esses são os produtos em relação ao edital a recomendação aqui das áreas técnicas é para que se retire um dispositivo até então colocado nos leilões a menos 4 de se permitir a celebração do custe CCT antes do parecer de acesso e a motivação e a motivação disso é que o INS reestruturou seus processos de emissão de parecer de acesso e hoje está ocorrendo em tempo regulamentar então perde o sentido essa regra extraordinária colocada nos últimos 3 anos e aí até em função de um comando do próprio da própria diretriz do ministério que há necessidade de se estabelecer no edital quem é que vai pagar e implementar a substituição dos disjuntores em função da superação do nível de curto-circuito a recomendação é que se adote hoje as regras estabelecidas de acesso notadamente a resolução normativa 67, 68 de 2004 e 320 de 2008 em relação e também ainda em relação ao edital propriamente dito é recomenda-se adotar também tal qual foi colocado com a leilão a menos 6 de 2019 as regras relativas às penalidades e a resolução de garantia de fiel cumprimento e de proposta e em relação ao CCAR em si propõe-se estabelecer a conformação dos contratos estabelecidos no leilão a menos 6 de 2019 sobretudo em relação às fontes solar e eólica que tiveram inovações em relação à sua sazonalização era isso agradeço a atenção de todos muito obrigado inovações sob a perspectiva do que nós temos feito nos últimos leilões na realidade eu diria até que ele está bem mais aperfeiçoado como não poderia deixar de ser diferente uma vez que temos o histórico dos anteriores e temos alguns fatos novos que eu colocaria que eu vou destacar aqui na minha fala que a primeira delas é a questão da de retornarmos ao que está previsto nos procedimentos de rede com relação às questões de acesso então nós tínhamos um problema meados de 16 2016 um problema conjuntural de atraso na emissão dos pareceres de acesso por parte dos agentes de uma forma geral e eu convivi um pouco com isso porque estava na SRT na época onde nós tínhamos atrasos bastante expressivos estávamos aí atrasos aí por mais de ano para emissão de pareceres de acesso e naquele momento para não parar ou seja nós precisávamos continuar contratando no ambiente regulado a ANEL flexibilizou a regra a regra ela prevê que para assinatura do contrato de conexão você tem que ter o parecer de acesso antes então a ANEL inverteu essa lógica então ou seja uma vez os proponentes vencendo o leilão eles já tinham aquele ponto assegurado entretanto como eu falei isso era um problema conjuntural então a ANEL atuou na época no sentido de fixar na performance organizacional do ONS a elaboração o desenvolvimento de um projeto de um sistema chamado SG-Acesso e esse sistema ele atendia o que todos os agentes pediam que era conhecer de forma transparente e isonômica quais os agentes que estavam concorrendo para determinados pontos quais os pareceres de acesso que estavam em análise então a ANEL fixou o desenvolvimento desse sistema na performance organizacional do ONS e hoje a SRT analisando como é que estão o adimplemento ou seja como é que está a conformidade do ONS quanto ao cumprimento da elaboração dos pareceres de acesso eles estão praticamente ou seja 100% atendendo aos prazos regulamentares da agência então não faz mais sentido haver a excepcionalização então nós voltamos para o que está previsto nos procedimentos de rede ou seja o agente vencendo o leilão ele faz o pedido do parecer de acesso ao ONS uma vez o ONS analisando aquele ponto o parecer de acesso ele tem as condições para fazer para viabilizar o acesso o agente faz a assinatura do contrato de conexão com o agente onde ele irá se conectar com a interveniência do operador nacional do sistema elétrico e o último um outro ponto também a destacar é com relação a questão do da possibilidade de conexão na realidade de viabilizar a margem de escoamento considerando-se também a superação de disjuntores segue o jogo ou seja uma vez identificado que algum disjuntor será superado o ONS indica essa substituição ao Ministério de Minas e Energia que encaminha para a ANEL dentro do rito ordinário de autorização ou por meio da resolução 443 onde há um rito expresso para permitir essa instalação e por fim destacar também a questão da sazonalidade que já foi uma regra já consolidada na agência que está sendo replicada para esse leilão então esses são os pontos que nós colocamos e o último ponto também o suprimento será a partir de janeiro de 2024 oportunidade então em que alguns contratos também de termoelétricas com CVU mais elevado se encerram e nesse momento há possibilidade de substituição por outras fontes mais baratas um leilão que tem bastante projetos inscritos então que confirma a segurança e o incentivo de continuar investido na expansão do país então por fim eu passo a leitura do dispositivo que diante do exposto do que consta do processo 48.500.0068 de 2017 desculpa 68.17 de 2019 voto por instaurar consulta pública exclusivamente por intercâmbio documental no período compreendido entre 29 de janeiro a 13 de março de 2020 totalizando assim 45 dias visando colher subsídios e informações para aprimoramento da minuta de edital e respectivos anexos do leilão 5 de 2020 denominado leilão a menos 4 de 2020 o qual se destina a contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração de energia elétrica de fontes hidrelétrica eólica solar fotovoltaica e termoelétrica a biomassa com início de suprimento de energia elétrica em 1º de janeiro de 2024 é o voto em discussão vamos só destacar conforme o relator já o fez a quantidade de empreendimentos cadastrados então uma oferta de 51.438 megawatts e 1.528 projetos capitaneados sobretudo por solar fotovoltaica e usinas eólicas então vai ser uma boa disputa dessas fontes quando da realização desse certame na CCEE que está programado para acontecer o leilão será no dia qual que é a data do leilão? 28 de maio 28 de maio de 2020 é entrega a partir de 1º de janeiro de 2024 ou em votação acompanha o relator acompanha o relator também acompanha o relator também acompanha o relator e proclame que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu instaurar consulta pública exclusivamente para o intercâmbio documental no período de 29 de janeiro a 13 de março de 2020 totalizando os 45 dias visando colher subsídios e informações para aprimoramento da minuta do edital e respectivos anexos do leilão 5 de 2020 que é o leilão a menos 4 de 2020 e demais itens conforme o voto do relator próximo processo item 2 da pauta processo 48.500.006737 barra 2019 traço 40 assunto reajuste tarifário anual de 2020 da Borborema distribuidora de energia SA a vigorar a partir de 4 de fevereiro de 2020 diretora relatora Elisa Basso Silva A Energisa Borborema distribuidora de energia SA é concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica e atende cerca de 219 mil unidades consumidoras cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual na ordem de 260 milhões em 29 de janeiro de 2019 foi aprovado o reajuste tarifário de 2019 da EBO conforme resolução homologatória número 2.512 de 2019 no qual as tarifas foram em média reajustadas em 4,36% em 26 de março de 2019 por meio da revisão tarifária extraordinária a ANEL decidiu antecipar os efeitos da quitação da conta CR nas tarifas da EBO neste sentido mediante a resolução homologatória número 2.523 de 2019 as tarifas da EBO foram recalculadas e republicadas resultando em um efeito médio de menos 2,5% 2,5% percebido a partir de 1º de abril de 2019 no dia 16 de dezembro de 2019 na sessão de sorteio público ordinário número 49 fui designada relatora do processo em 17 de janeiro de 2020 a superintendência de gestão tarifária por meio da nota técnica número 7 consolidou o cálculo do reajuste tarifário anual de 2020 na mesma data a SGT encaminhou ao conselho de consumidores as planilhas de cálculo conforme dispõe a resolução normativa 652 de 17 de março de 2015 é o relatório procuradoria pela aprovação do reajuste tarifário o reajuste tarifário anual da EBO conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de menos 1,78% sendo de menos 2,17% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de menos 1,63% em média para os consumidores conectados na baixa tensão para maior detalhamento solicitei uma apresentação técnica o Otávio vai realizar bom dia todos os diretores todos os presentes vamos falar sobre o reajuste tarifário da Energiza Borborema de 2020 dando início ao ciclo de reajuste tarifários nesse ano conforme o calendário de cada contrato de concessão a Energiza Borborema atende seis municípios do estado da Paraíba destacando-se o município de Campina Grande uma população estimada de 510 mil habitantes para esses seis municípios são 219,5 mil unidades consumidoras com mercado de 704 gigawatt hora ano dos quais 15,9% são consumidores livres e a receita anual da concessionária no último ano foi de 260 milhões de reais conforme o doutor Elisa já adiantou no voto o efeito médio calculado para a Energiza Borborema foi de menos 1,78 sendo menos 2,17 para os consumidores do grupo A e menos 1,63 para os consumidores do grupo B o gráfico destaca os itens que levaram a esse efeito parcela A tivemos uma queda nos encargos setorais que vai ser detalhado mais para frente os custos de transmissão e os custos de aquisição de energia subiram levemente os custos da parcela B de distribuição que foi atualizado pelo IGPM sofreu um aumento de 1,95% e os componentes financeiros que entraram nesse processo totalizaram 3,88% quase a mesma magnitude do efeito da retirada dos componentes financeiros do ano anterior levando a esse efeito agregado de menos 1,78% em relação aos encargos setoriais merece destaque a utilização da nova cota da CDE uso aprovada por meio da resolução 2664 para o orçamento de 2020 que contribuiu com aumento de 1,10% e a retirada da cobertura parcial da CDE contra a CR cujo fim do recolhimento foi em setembro de 2019 mas para a Borborema e para todas as concessionárias do primeiro semestre ainda havia uma cobertura econômica residual para fazer frente a esses custos até setembro então estamos vendo a retirada completa dessa cobertura da CDE contra a CR e de forma que o efeito total dos encargos tarifários foi de menos 5,88% em relação aos custos de transporte houve um aumento de 0,82% pela utilização das novas tarifas de uso do sistema de transmissão homologadas para o ciclo 2019 e 2020 sobre os custos de aquisição de energia houve um aumento do preço médio de aquisição da concessionária de 192,39 para 193,41 reais levando ao impacto de 0,46% merece destaque a variação negativa dos CCARs sobretudo pela saída do 13º leilão de energia existente cujo P-mix é maior do que o preço médio da concessionária então a saída desse leilão do portfólio da concessionária levou a essa queda de outro lado houve um aumento das cotas aumento dos contratos bilaterais de forma que o custo total de energia foi 0,46% em relação a parcela B pelo contrato da Borborema seu contrato antigo ela foi atualizada pelo IGPM acumulado nos últimos 12 meses de 7,90% subtraída do fator X de 1,72% levando aí ao impacto de 1,95% nesse reajuste em relação aos componentes financeiros os itens avaliados na conta bandeira somaram-se no período 11 milhões 329 mil reais e levariam ao impacto de 4,09% quando juntamos as receitas quando computamos as receitas auferidas pela cobrança das bandeiras tarifárias no período e a reversão do risco hidrológico que foi antecipado no processo tarifário do ano passado esse custo cai para apenas 783 mil reais não cobertos que levou ao impacto de 0,28% quando somamos os demais itens financeiros temos aí um total de financeiros de 3,88% sendo que desses 2,80 não foram custos que ainda foram realizados é uma previsão para o risco hidrológico do próximo período esse gráfico mostra a evolução da tarifa da residencial B1 da Energiza Borborema comparativamente com os índices de IGP-M e PCA ainda que ela esteja um pouquinho acima dos índices inflacionários nesse próximo gráfico fica evidente que ainda é uma das tarifas mais baratas do país a sétima tarifa mais barata até o momento por fim temos aí o retrato da composição dos custos da conta de energia da Borborema do lado esquerdo sem tributo e do lado esquerdo com tributo onde fica evidente a grande participação da carga tributária na conta final paga pelo consumidor muito obrigado obrigada pela apresentação Otávio bom como o Otávio abordou todos os pontos eu passo direto ao dispositivo de voto diante do exposto do que consta dos autos do processo 48.500.006737.2019 voto pela emissão da resolução homologatória conforme minuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da EBO Energiza Borborema distribuidora de energia SA a vigorar a partir de 4 de fevereiro de 2020 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 1,78% sendo menos 2,17% para os consumidores em alta tensão e menos 1,63% para os consumidores em baixa tensão fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e usuários da EBO estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão DIT de uso exclusivo e por fim homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético CDE a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica a EBO de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária é o voto em discussão só reforçar que os custos com os encargos setoriais contribuíram para uma redução de 5,88% fruto de toda aquelas ações que tomamos ao ano passado repercutindo agora no processo tarifário da Borborema e também a importância da bandeira tarifária ou seja o valor arrecadado com os repasses da bandeira amarela e vermelha contribuiu para que a tarifa da energia da Borborema não sofresse um aumento adicional de 1,96% considerando que a térmica foi remunerada ao longo dos meses do ano estão em votação acompanha a relatora também acompanha a relatora também acompanha a proposta de voto da relatora também acompanha a relatora e proclama que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu homologar o índice de reajuste tarifário anual da Energiza Borborema distribuidora de energia a vigorar a partir de 4 de fevereiro próximo que conduz o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 1,78% sendo menos 2,17% para os consumidores de alta tensão e menos 1,63% para os consumidores de baixa tensão e demais itens conforme o dispositivo de voto da relatora próximo processo item 3 da pauta processo 48.500 00.68.66 barra 2019 traço 38 assunto proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de revisão do plano de universalização da área rural da Roraima Energia S.A. Diretora relatora Elisa Basso Silva O Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica Luz para Todos foi instituído pelo Decreto 7.520 de 2011 inicialmente para o período de 2011 a 2014 visando propiciar o atendimento à parcela da população do meio rural que ainda não possui acesso ao serviço público de energia elétrica posteriormente o Decreto 8.387 prorrogou a exceção do programa até 2018 e o Decreto 9.357 adiou novamente o seu encerramento para 2022 conforme regulamentado o programa é coordenado pelo Ministério de Minas e Energia e operacionalizado pelas centrais elétricas brasileiras sendo que os recursos necessários à sua implantação são provenientes da subvenção econômica da Conta de Desenvolvimento Energético CDE dos financiamentos da Reserva Global de Reversão RGR e dos investimentos próprios dos agentes setoriais concessionárias e permissionárias de distribuição e cooperativas de eletrificação rural as metas de ligações do programa estão estabelecidas com base no censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE e nas demandas apresentadas pelas distribuidoras de energia elétrica sendo parte integrante de seus planos de universalização aprovados e homologados pela ANEL nos termos do artigo 14 da lei 10.483 e da resolução normativa 488 de 2012 as premissas para a implantação do programa são estabelecidas nos termos de compromisso celebrados entre cada agente setorial executor a União Federal por intermédio do Ministério com a interveniência da ANEL a Eletrobras e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica gestora dos fundos setoriais o despacho 2344 declarou não universalizadas as distribuidoras Boa Vista Energia SA e a Companhia Energética de Roraima que atendiam as respectivas áreas de concessão localizadas no estado de Roraima as quais se habilitaram para apresentar propostas de revisão do plano de universalização da área rural a ser analisada pela ANEL a resolução normativa 563 de 9 de julho de 2013 alterou as condições para revisão dos planos de universalização dos serviços de distribuição de energia elétrica na área rural a tabela 1 abaixo apresenta o quantitativo de municípios previstos no programa de universalização rural do estado de Roraima assim como as metas iniciais de universalização totalizando 15 municípios em decisão publicada no diário oficial da união em 5 de agosto de 2016 o governo federal por intermédio do ministério de minas e energia decidiu indeferir o requerimento para a prorrogação do prazo da concessão do serviço público de distribuição de energia elétrica e extinguir assim a concessão da ser com a publicação da portaria 425 de 2016 a boa vista energia foi designada como responsável pela prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica com vistas a garantir a continuidade do serviço na capital e nos demais 14 municípios do estado de Roraima no contexto do regime de designação a boa vista energia celebrou o termo de compromisso no programa luz para todos sendo definida como meta o atendimento a 1.139 domicílios no estado de Roraima nos termos do contrato específico de operacionalização número 9 em 11 de dezembro de 2018 após a realização do leilão de desastatização número 2 o consórcio oliveira e a tem assumiu o controle acionário da boa vista energia que passou a ser denominada Roraima Energia S.A. nos termos do contrato de concessão número 4 da ANEL dessa forma em 21 de janeiro de 2019 foi celebrado o primeiro termo aditivo ao contrato específico de operacionalização número 9 por meio do qual o término do atendimento das metas de universalização foi prorrogado para o ano de 2019 em 10 de setembro de 2019 por meio da correspondência número 55 a Roraima Energia solicitou a prorrogação do ano limite para a universalização rural dos municípios do estado de Roraima com a revisão das metas para os anos de 2019 a 2021 com a proposta a área de concessão alcançada pela Roraima Energia estaria universalizada no ano de 2021 totalizando 9.632 ligações anexo à solicitação a Roraima Energia encaminhou o ofício número 132 por meio do qual o MME comunica as localidades que devem ser atendidas por meio do programa Luz para Todos em 1º de outubro de 2019 por meio do ofício 277 a SRD deu conhecimento da proposta da distribuidora ao MME solicitando ainda a relação dos contratos ativos do programa Luz para Todos com a Roraima Energia e a programação de execução do programa a partir de 2019 contendo a quantidade de ligações possíveis de serem contratadas bem como a previsão de recursos a serem aportados pela CDE e a contrapartida da concessionária com recursos próprios em 19 de novembro de 2019 por meio do ofício 80 o MME informou que se encontra em vigência o contrato número 9 com a previsão de atendimento de 1.139 unidades consumidoras ademais informou que tem acompanhado as solicitações da Roraima Energia e já avaliou a elaboração de novos contratos a partir de 2020 para o atendimento da totalidade da população rural ainda sem acesso à energia e que a necessidade de aporte de recursos dependerá da análise do pedido de revisão do plano de universalização a ser elaborado por esta agência por meio da nota técnica número 2 de 14 de janeiro de 2020 a SRD recomendou que seja instaurada a consulta pública com a finalidade de colher contribuições à proposta que estabelece novo prazo limite para o alcance da universalização rural da Roraima Energia e dos municípios de sua área de concessão para o ano de 2021 conforme minuta de resolução homologatória anexa em 14 de janeiro de 2020 mediante sorteio público ordinário fui designada relatora do processo é o relatório procuradoria pela abertura da audiência pública trata-se da proposta de abertura de consulta pública para colher subsídios e informações adicionais sobre a revisão do plano de universalização da área rural da concessionária Roraima Energia conforme recomendação da SRD constante da nota técnica número 2 de 2020 com a nova prorrogação do programa Luz para Todos até 2022 a partir da publicação do decreto 9.357 de 2018 torna-se necessária a verificação da adequação do plano de universalização rural em curso na concessão da Roraima Energia considerando entre outros aspectos as demandas de ligações e a capacidade técnica econômica e financeira da concessionária para o atendimento das metas estabelecidas além disso conforme ressaltado pela SRD deve-se considerar que um dos objetivos da concessão de subvenção econômica da CDE para o atendimento às unidades sem energia é exatamente possibilitar a antecipação da universalização na área de concessão de acordo com o artigo 4º parágrafo 5º A da resolução 488 a universalização em cada município deverá ser alcançada em função do índice de atendimento rural do município estimado por meio das informações do censo 2010 do IBGE e quando houver do cadastro informado pela distribuidora das solicitações não atendidas na área rural conforme regulamentado municípios com índice de atendimento acima de 99% são considerados universalizados a Roraima Energia fez análise do índice de atendimento rural considerando o cadastro de solicitação em 15 municípios a qual é apresentado na tabela a seguir assim a SRD apresentou o histórico das ligações na área rural atendida pela Roraima Energia que resultou na média de 1.227 ligações por ano durante o período de 2011 a 2018 totalizando 9.819 ligações sendo 99% dessas com recurso do programa Luz para Todos na proposta de revisão das metas de universalização a Roraima Energia apresentou um cadastro com 9.632 domicílios rurais ainda sem acesso a energia elétrica sendo 8.276 a serem atendidos de forma convencional e 1.356 com sistemas de geração distribuídos nos 15 municípios de sua área de concessão sendo assim propôs a alteração das metas de ligação do programa e a prorrogação do ano limite para universalização de 2019 para 2021 a tabela a seguir apresenta a proposta de revisão das metas de universalização encaminhada pela Roraima Energia para o período de 2019 a 2021 e por município na nota técnica número 2 a SRD da nota técnica número 2 da SRD constam informações detalhadas sobre o custo médio das ligações e suas características técnicas extensão de rede transformadores e potência instalada conforme informado pela distribuidora de acordo com as concessionárias os investimentos necessários à realização dessas ligações correspondem a 158.239.094 sendo que 2.167.207.11 em 2019 72.000.000 em 2020 e 83.000.000 em 2021 estando previstos apenas recursos da subvenção da CDE quanto as justificativas técnicas e econômicas para a revisão do plano a concessionária alegou que após levantamento da situação do programa Luz para Todos no estado de Roraima constatou-se que embora houvesse o termo de compromisso assinado e o contrato número 9 não foi verificado o avanço físico financeiro das metas estabelecidas na avaliação da Roraima Energia a baixa realização das metas de universalização deve ser atribuída aos compromissos assumidos pela Boa Vista Energia entre os anos de 2016 e 2018 na condição de distribuidora designada pela União Federal a prestar o serviço de distribuição de energia elétrica na capital e em mais 14 municípios do estado até então desconhecidos pela distribuidora os quais compreendem uma área geográfica com baixa densidade demográfica por outro lado dado o aumento da ocupação das áreas rurais no estado de Roraima foi difícil a assimilação da demanda reprimida na conciliação da distribuidora outro ponto destacado pela Roraima Energia é a preocupação com o equilíbrio econômico e financeiro da concessão e com os impactos dos investimentos da universalização nas tarifas visto que os custos relativos aos atendimentos rurais seriam superiores às receitas provenientes das unidades consumidoras atendidas por se tratarem de regiões distantes das zonas urbanas com necessidade de extensão de rede e com baixa densidade de carga sendo esses fatores relevantes na avaliação da alternativa de assinatura de novas tranches do programa Luz para Todos ademais informa que os orçamentos foram revisados e novas licitações foram realizadas de maneira que resultaram em montantes contratados com uma economia de cerca de 20% já sob a ótica da nova administração a Roraima Energia ressalta a busca pelo atendimento adequado às comunidades indígenas e comunidades ribeirinhas como prioritário alega-se que este atendimento é realizado atualmente de forma precária com alto custo e grau de risco ambiental elevado estima-se que 7.200 domicílios aguardam atendimento nessas comunidades e a proposta é que seja realizado por meio de microsistemas isolados de geração e distribuição de energia elétrica ou sistemas individuais de geração de energia elétrica com fonte intermitente pelo exposto considerando a solicitação da distribuidora as informações fornecidas pelo ministério de minas e energia e a avaliação da SRD concluo como essencial antes da conclusão da análise dessa agência que a proposta seja submetida ao processo de consulta pública de modo que as partes interessadas principalmente os consumidores afetados possam se manifestar por fim quanto a divulgação do plano de universalização às populações atingidas que é uma das exigências do artigo 4º inciso 12 da resolução 488 a Roraima Energia informou apenas que ocorrerá por meios de comunicação massivos como rádio televisão redes sociais jornais e reuniões presenciais nas comunidades a serem atendidas devendo ser melhor detalhada na consulta pública diante do exposto considerando que consta o processo 48.500 0.0 68 66 voto por instaurar consulta pública de 45 dias entre 30 de janeiro e 16 de março de 2020 com a finalidade de colher contribuições da sociedade quanto a proposta de revisão do plano de universalização da área rural da Roraima Energia conforme minuta de resolução homologatória anexa é o voto em discussão em votação acompanha a relatora também acompanha a relatora também acompanha a relatora também acompanha a relatora e colocamos que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu instaurar consulta pública de 45 dias de 30 de janeiro a 16 de março de 2020 com a finalidade de colher contribuições da sociedade quanto a proposta de revisão do plano de universalização da área rural da Roraima Energia conforme minuta de resolução homologatória próximo processo item 6 da pauta processo 48.500 000 526 barra 2019 traço 01 assunto recurso administrativo interposto pela transmissora aliança de energia S.A. Taesa em face ao despacho número 361 barra 2019 emitido pela superintendência de regulação dos serviços de transmissão SRT quem deferiu o pleito da recorrente referente à isenção da aplicação de parcela variável por indisponibilidade PVI devido ao desligamento da linha de transmissão Ribeiro Gonçalves São João do Piauí ocorrida em 28 de maio de 2018 diretor relator Efraim Pereira da Cruz informe que é pedido de sustentação oral senhores diretores um minutinho só se você quer chamar outro processo e na sequência a gente chama esse esse é o último processo então chama o próximo está com dificuldade só de subir o processo mas o voto já está pronto já esse é outro voto não esse é o TV memorial o memorial foi protocolado ainda agora hoje pela manhã a gente já estava ajustando a questão dos memoriais mas já está se puder pular o próximo processo doutor André eu agradeço oito processo 48.500.00.10.19 barra 2013 traço 91 assunto prorrogação do prazo de pedido de vista referente ao recurso administrativo interposto pela triunfo participações investimento S.A. em face do despacho número 2422 barra 2018 emitido pela superintendência de concessões e autorização de geração SCG que tornou disponíveis os eixos referentes a pequenas centrais hidrelétricas sob responsabilidade da recorrente cujos despachos de registro de adequabilidade do sumário executivo DRS traço PCH tiveram a vigência expirada dentre outras providências diretora relatora Elisa Basso Silva diretor relator com voto vista Efraim Pereira da Cruz Senhores diretores esse processo semana passada a gente teve reunião com a triunfo e tive reunião também com o presidente da TIAIA que há uma certa disputa sobre esse eixo e a gente está aguardando uma conversa entre os dois empreendedores e por essa razão eu peço a prorrogação por mais quatro sessões Item 9 processo 48.500 05792 barra 2002 traço 94 assunto prorrogação do prazo de pedido de vista referente ao pedido de recomposição de prazo da autorização para implantação e exploração da pequena central hidrelétrica PCH divisa otorgada a divisa energia S.A. Localizada no Rio Formiga município de Campos de Julho estado de Mato Grosso diretor relator original Rodrigo Limpe Nascimento diretor relator com voto vista Efraim Pereira da Cruz senhores diretores esse é um processo já já um pouco antigo na pauta e trata-se de uma questão de avaliação de excludente recomposição de prazo em que a gente teve num primeiro momento um entendimento por parte da nossa área técnica conflitante com o entendimento da procuradoria no qual agora a gente já está meio que nivelando os entendimentos e poderá desse processo sair um parâmetro com relação à prescrição de processos de excludentes no tocante à entrada da operação comercial e a gente ainda está instruindo esse ponto para poder estar trazendo aí para os senhores um ponto de análise com relação a que ponto cabe o período de prescrição nos processos desta forma solicito aos senhores mais quatro sessões retornando ao então existe a concordância dos dois períodos de prorrogação de prazo dos dois processos alguém tem então fica concedido o prazo para o relator do voto vista próximo item item 6 e último da pauta processo 48.500 000 526 traço 2019 traço 01 assunto recurso administrativo interposto pela Taesa em face do despacho número 361 barra 2019 emitido pela SRT quem deferiu o pleito da recorrente referente a isenção de aplicação de PVI devido ao desligamento da linha de transmissão Ribeiro Gonçalves São João do Piauí ocorrido em 28 de maio de 2018 diretor relatou Efraim Pereira da Cruz recurso administrativo entrar apresentado pela Taesa e senhores diretores aqui é um processo ainda relativo à aplicação do APVI envolvendo disparos em isoladores de sistema de transmissão vinculado à questão da greve nacional dos caminhoneiros em 28 de maio de 2018 verificou-se o desligamento da linha de transmissão 500 KV Ribeiro Gonçalves São João do Piauí conforme relatório RT-045 apresentado pela transmissora Aliança de Energia S.A. Taesa 23 dos 25 isoladores de vidro da fase C da torre 577 haviam sido danificados em decorrência de disparos de arma de fogo através da carta Taesa 135 de 18 de 30 de maio a transmissora informou ao operador que por conta da greve nacional dos caminhoneiros a operação das linhas sob sua responsabilidade poderiam ser impactadas especialmente em decorrência da escassez de combustível e bloqueios na oportunidade matriculou que o desligamento da linha de transmissão Ribeiro Gonçalves São João do Piauí teria ocorrido por ato de vandalismo a seguir em 27 de junho de 18 encaminhou relatório sobre aceitado ao operador acompanhado o registro policial da ocorrência com vista a desconsideração do desligamento para efeito de apuração da parcela variável por indisponibilidade em resposta o operador nacional referenciando o posicionamento da ANEL avaliou que o desligamento em exame não caracterizaria a excludente responsabilidade pleiteada resignada a Taesa apresentou a carta 2005 de setembro de 18 onde arguiu a excepcionalidade da greve nacional e ratificou que na sua compreensão o ocorrido deveria ser classificado como sabotagem além de citar outros eventos que atingiram agentes setoriais solicitou a reavaliação por parte do operador este todavia manteve sua posição inicial atentando para as tratativas com a superintendência de regulação dos serviços da transmissão que endossariam a sua decisão o agente então recorreu a ANEL reiterando os argumentos expostos acima adicionalmente trouxe a baila os fatos envolvendo a emissão do despacho 1893 de 18 onde a agência autorizou o operador avaliar os casos concretos impactados pela greve isso após a avaliação da SRT de que os fatos deveriam ser tratados como excepcionais e estariam sendo acompanhados pelo Ministério de Minas e Energia na avaliação inicial conforme verifica-se na nota técnica número 4 a SRT considerou que o caso não poderia ser tratado como furtuito ou força maior entendendo pois que os fatos que provocaram o desligamento poderiam ter sido evitados a área técnica citou a possibilidade de utilização de isoladores poliméricos ao invés de isoladores de vidro tendo vista essa avaliação a SRT emitiu o despacho 361 mantendo a aplicação da PVI o agente então apresentou o agente apresentou então e discorreu sobre a impossibilidade de prever os acontecimentos que culminaram na impossibilidade do serviço paralelamente destacando os trechos da nota técnica 4 da SRT de 19 conceitualmente reiterou que para o entendimento emanado por meio dos despachos 1893 onde ao concluir pela excepcionalidade dos eventos envolvendo a greve dos caminhoneiros a NEO autorizou o reconhecimento de excludentes de responsabilidade para os agentes de transmissão arguiu finalmente pela inexistência de norma que determine a utilização dos isoladores poliméricos de tal forma que a manutenção do posicionamento da SRT incidiria na instalação sem a devida compensação tarifária em análise de reconsideração a SRT emitiu a nota técnica 8 de 19 rebatendo principalmente o aspecto editalício regulatório levantado pela Taesa embora a área técnica tenha reconhecido que o edital de leilão número 2 e o contrato assinado pela concessionária não prevê de que será constituído os isoladores de transmissão do que será constituído de tal forma que a concessionária é livre para escolher o material todavia a SRT reiterou que a utilização de isoladores poliméricos poderia ser evitado reiterou que a utilização de isoladores poliméricos poderia ter evitado a ocorrência avaliando assim ao lado com a obrigação contratual de preservação e guarda das instalações contra terceiro e que a isenção da PVI não seria cabível quanto ao ponto levantado pela transmissora relativa à hipótese de não reconhecimento tarifário do investimento necessário à substituição dos isoladores de vidro por isoladores poliméricos a SRT avaliou que a substituição não ensejaria compensação financeira conquanto o agente tem a liberdade de escolha de materiais e equipamentos desde que tenha padrões técnicos de eficiência sorteado o processo a minha relatoria solicitei a avaliação da procuradoria entre a solicitação e a emissão do parecer o agente apresentou memoriais reiterando por argumentos já apresentados anteriormente a procuradoria emitiu o parecer jurídico no qual avaliou os argumentos apresentados pela transmissora os aspectos legais envolvidos no caso e as considerações técnicas emanadas pela SRT nas notas técnicas já referenciadas no opinativo discorreu sobre a natureza da PVI e acerca da caracterização do caso furtuito e de força maior fundamentando a inevitabilidade e a possibilidade de previsão do acontecimento danoso quanto aos fatos apontados pela Taesa compreendeu a PF pela extraordinariedade da greve nacional dos caminhoneiros e considerou que os disparos contra a torre de transmissão caracterizam ato de sabotagem que é equiparado a força maior excluindo a responsabilidade do prestador de serviços e aqui eu destaco trechos relevantes da avaliação jurídica o senhor está citado no voto indo ao cerne da questão a procuradoria considerou que não seria exigível da transmissora preparação para eventos com característica dos verificados no caso em exame considerou na oportunidade que a obrigação contratual de guarda das instalações contra as ações de terceiros não poderia ser lida isoladamente da cláusula que isenta de responsabilidade nos casos decorrentes de sabotagem que é o caso em tela ademais acentuou que muito embora a interrupção do serviço de transmissão possa ter impacto na qualidade do serviço prestado ao consumidor a exigência de que estejam essas preparadas para eventos de sabotagem poderia impactar na majoração dos preços ofertados em leilões futuros é o que basta relatar procuradoria informamos que há pedido de sustentação oral pelo representante da empresa o senhor Manuel Guedes Ferreira bom dia diretoria área técnica senhores presentes já que é o último processo eu vou cortar metade da minha fala aqui até para não atrapalhar o entendimento do caso depois do relatório do diretor Efraim foi direto ao ponto o o acontecimento em questão vou passar aqui foi nessa torre lá em da da Taesa que é uma torre de mais ou menos 43 metros de altura até os cabos de transmissão e mais 3 metros e meio de dos isoladores né os ataques né os tiros disparos foram focados naquela cadeia de isoladores ali da da direita essa daqui e vê-se que foram é destruídos 23 dos 25 isoladores ou seja só sobraram aqueles dois ali na base da cadeia que provavelmente o atirador não conseguiu destruir eles por conta daquela daquela peça ali que é de asco chamado balancinho que se conecta aos cabos então o que se vê é que houve o o foco do atirador em só uma das das cadeias dos isoladores e isso é com a função de contextualizar esse ataque o que difere um vandalismo de um ato de sabotagem se fosse um ato de vandalismo ele teria atirado não só em um mas nos três e foi focado em um só porque com o intuito de fazer o desligamento da transmissão de atingir o serviço público de transmissão naquele contexto da greve dos caminhoneiros em que outros agentes do sim também foram atacados no mesmo dia e no mesmo período aqui dessa foto dá pra ver bem além dos danos dos disparos no cabo a distância que é em que foram alvejados os isoladores da cadeia e nessa foto dá pra ter percepção do que é um ato de vandalismo e do que é o ato de sabotagem a foto da esquerda ali pode se notar que é em outra ocorrência em que foram destruídos quatro isoladores pelos vândalos e na foto da direita o que ocorreu foram destruídos 23 dos 25 acarretando o desligamento automático da linha de transmissão então esse contexto dos ataques ocorridos na linha da Taesa é que a empresa entende que faltou no despacho o recorrido da SRT que o fato foi ocorrido no dia 28 dos 5 a greve começou no dia 21 então foi no auge da greve nacional dos caminhoneiros foi à meia-noite e 32 na calada da noite utilizando um poder de fogo considerável para além de atingir 23 dos 25 acertar esses disparos a uma distância a não ser que o atirador tenha sido suicida de fazer o tiro de baixo para cima ele fez se afastando da torre então foi um tiro de menos 60 metros de distância nos isoladores e além desse contexto interno tem um contexto externo que outros atos de sabotagem foram praticados contra os agentes do SIM contra outras pessoas de transmissão e além disso para contextualizar mais no dia do ataque no dia 28 foi o dia que foi publicado a eliminar da DPF 519 em que até mesmo o governo federal teve que recorrer ao Supremo para restabelecer a ordem no país naquele período então assim esse contexto todo deve ser levado em conta para se fazer a diferença de um ato de vandalismo em que há o mero ataque aos equipamentos da concessionária ok que a concessionária tem que arcar com isso quanto o ato de sabotagem que é um ato que deve ser assim considerado como bem foi 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 reconhecido no parecer da procuradoria como um um ato equiparado a força maior por sua imprevisibilidade e principalmente a inevitabilidade não se pode dizer como na SRT levantou que a a concessionária pode poderia ter feito a troca de todos os os isoladores de vidro por isoladores poliméricos que são são a prova de disparos porque acho que nenhuma concessionária acorda um belo dia prevendo um movimento paredista daquela magnitude como foi a greve dos caminhoneiros bom esses precedentes já foram trazidos num relatório que é um que houve a isenção do desconto pelo cancelamento dos ligamentos programados na transmissão e o outro foi afastada penalidade em decorrente do atraso de entrada em operação de usina fotovoltaica bom e um ponto a ser último ponto a ser levantado que foi que deve ser frisado do do parecer é que em se considerar o despacho recorrido da SRT estaria se trazendo a teoria do risco integral para as concessionárias e não é o caso deve ser o risco utilizado nos contratos de concessão e transmissão é o risco administrativo então são essas as considerações eu agradeço a atenção agora sim procuradoria e senhores esse não é um caso fácil a procuradoria analisou com muita cautela recebeu o advogado da empresa recebeu o diretor da empresa doutor licurgo e dialogou bastante com com a SRT com o diretor relator e outros diretores também é uma situação lamentável e que demonstra que o Brasil às vezes sempre nos surpreende é claro que já nos deparamos aqui com situações ordinárias que não eram atos que não poderiam ser qualificados como atos de sabotagem e no qual houve inclusive a dúvida se o agente causador teria sido um agente externo um agente causador do desligamento uma dúvida fundada no entanto esse caso tem alguns componentes que chamam atenção o primeiro deles é a greve dos caminhoneiros que para minha visão não é fundamental mas porque ela apenas contextualiza mas ela não é a causa fundamental da conclusão da análise que a procuradoria fez ela apenas ajuda a entender o contexto o que chama mais atenção aqui é a distância dos isoladores em relação ao solo o calibre exigido para se atingir um isolador a pelo menos 40 metros de distância e a deliberada intenção de se provocar um desligamento ou interrupção do serviço de energia elétrica então na análise da procuradoria que nós fizemos uma avaliação de risco esse é o papel da procuradoria inclusive eu havia classificado o parecer como sigiloso porque eu acredito que o parecer da procuradoria ele deve se destinar a fornecer elementos da diretoria para formar sua convicção e evitar que ele seja utilizado contra inclusive a posição da diretoria que é soberana e que deve ter a posição final mas a conclusão da procuradoria é considerando esses elementos que foi um ato de sabotagem da prestação do serviço público e que era inexigível conduta diversa da empresa era impossível se colocar uma viatura um guarda ali em toda torre de transmissão ou substituir também era inexigível substituir os isoladores por isoladores de polímeros que ainda assim não seriam imunes a um atentado desse então o que chama atenção é que de 25 isoladores 23 foram afetados o que exige uma precisão um ato deliberado de provocar a interrupção do serviço e esse é um fato que é extraordinário e que na minha visão não se encontra na matriz de risco de qualquer empreendedor então essa foi a razão da procuradoria sei que a divergência nós dialogamos de forma muito franca com as áreas técnicas e entendemos que a ponto de vista divergente entendemos mas entendemos que pode pode se criar um precedente quer dizer será criado caso seja deliberado dessa forma mas os demais casos terão que ser analisados com a mesma cautela que esse foi agradecer ao doutor escritório Guedes que fez a sustentação oral agradecer procurador em que pese a gente também ter algumas divergências é a abrir a abrir a o sigilo do parecer nos parecer o entendimento entendo em vista ainda que seja com a finalidade de subsidiar a diretoria mas é algo que a gente entende que faz parte do diálogo é natural ter conhecimentos divergentes dentro da ter conhecimento dos posicionamentos divergentes que nós temos dentro da casa é isso que faz com que essa casa seja uma casa que emita posicionamentos bem escrutinados há um há uma uma pluralidade de entendimentos na casa o que é bem natural entendemos que sempre o princípio da transparência é algo salutar e no decorrer do voto a gente tem um posicionamento muito próximo ao do procurador e com algumas nuances no qual a gente conseguiu enxergar mas também a questão da greve dos caminhoneiros como um fato que é de longe aí um dos pontos que chegou a mudar o rumo do país então a gente observa que nós nunca estivemos nunca tivemos algo próximo do que aconteceu com a greve dos caminhoneiros só em outros países aí em que a gente conseguiu enxergar tamanhos movimentos como o que a gente enxergou no movimento dos caminhoneiros com relação ao conhecimento não há necessidade da leitura da fundamentação conforme exposto acima trata-se de recurso administrativo apresentado pela Taísa contra o despacho 361 emitido pela SRT onde foi em sede de grau administrativo indeferido o pleito da recorrente de isenção de aplicação de parcela variável por indisponibilidade devido ao desligamento da linha de transmissão Ribeiro Gonçalves São João do Paiaui ocorrido em 28 mais de 18 a relatoria da ocorrência o relatório da ocorrência 45 emitido pela transmissora e que consta como anexo do recurso apontou que os danos foram causados por tiro na cadeia de isoladores caracterizando um ato de sabotagem claro também foi anexado o registro policial da ocorrência inicialmente é interessante repisar que a PVI é um desconto de receita anual permitida que seria devido à transmissora caso ela houvesse prestado o serviço com a integridade contratada não constitui portanto integralidade contratada não constitui portanto uma penalidade mas uma supressão financeira relativa ao nível de qualidade contratado para concessão e não cumprido pela concessionária dito de outra forma a função primária da PVI é de reduzir de forma temporária e proporcionalmente o seu descumprimento a contraprestação financeira que seria devida caso o serviço tivesse sido prestado sem interrupções de maneira integral e com eficiência contratada seu fundamento principal portanto deriva do próprio conceito de prestação do serviço público do contrato de concessão dele decorrente considerando as cláusulas relativas ao objeto imormente atenta a exceção do contrato não cumprido nessa seara em suma se a obrigação do contratado foi cumprida parcialmente natural é que sua remuneração seja proporcionalmente suprimida o papel secundário da PVI é de ofertar estímulo regulatório a prestação eficiente do serviço em atenção a regulação por incentivos bem só pesado já nessa casa a isenção da PVI encontra embasamento maior na ideia do caso furtuito ou força maior estabelecida no 393 quanto as situações desconhecidas nas quais os efeitos danosos não poderiam ser previstos ou impedidos para o setor elétrico a ANEL conciliou o 393 do código civil a regulação de incentivos o que se observa nos normativos expostos é a clara intenção de isentar de responsabilidades as situações em que sujeitam o contratado a fatos inevitáveis as situações que encontram respaldo em força maior ou caso furtuito são aqueles para as quais o agente não teria como prever sua ocorrência ou nas quais sendo possível prever não seria possível afastar os seus efeitos por conta da necessidade de demonstração de inevitabilidade a caracterização de força maior e de caso furtuito não é um conceito fechado e fixo no tempo dependendo de diversos elementos tais como objeto contratado habitualidade e forma pela qual o serviço é rotineiramente prestado e ordinariedade dos eventos até então ocorridos assim a análise de excludente responsabilidade é e assim deve ser casuística devendo ser sopesada as características do caso concreto a doutrina jurídica atenta para o instituto do nexo causal conceito pelo qual específico evento danoso tem ligação com certa ação ou inércia onde basicamente se avalia se houve distribuição de qualquer das partes para fins de especificar o grau houve contribuição de qualquer das partes para fins de especificar o grau de contribuição ou não do agente para o prejuízo verificado tão mais forte resta demonstrar a atuação ou inação do agente na cadeia de fatos que culminaram no evento mas claramente ficará demonstrada a sua responsabilidade para com os danos verificados responsabilizando percebe-se perceba-se que é por conta dessa avaliação diga-se complexa que em relação ao serviço de transmissão falhas e ocorrentes de eventos relacionados a descargas elétricas atmosféricas extremamente ordinárias ao setor não caracterizam excludente já que fazem parte do rol de situações para as quais se é minimamente razoável esperar que o agente esteja preparado no mesmo sentido acúmulo de resíduos de poluição nos isoladores caso este avaliado recentemente por essa diretoria também é enquadrado na área ordinária do contratado já que constitui ação esperada dos agentes que com certa rotina os lavem naturalmente conforme apontado pela procuradoria no parecer nos autos preexistindo obrigação clara e objetiva seja esta decorrente de contrato norma ou lei exime-se da discussão apresentada acima já que não seria possível caracterizar a situação de extraordinariedade nessa hipótese o não cumprimento por parte do agente que culminar em um evento danoso caracterizará nexo causal direto com as consequências responsabilizando irreparavelmente o agente não há todavia conforme exposto nos autos pela SRT uma obrigação que determine a transmissora a utilização específica de um equipamento a prova de disparos de arma de fogo no caso em exame a interrupção do serviço foi ocasionada por disparo de arma de fogo diretamente nos isoladores tal fato embora inconcebível ocorre no setor elétrico e no específico caso em exame caracteriza ato de sabotagem de tal forma que não pode ser enquadrado como possível de conhecimento prévio ou de previsão por parte da transmissora a avaliação técnica da SRT explicitada acima considerou que seria possível a transmissora utilizar de equipamentos específicos citando os isoladores poliméricos para evitar a ocorrência no entanto na instrução dos autos restou evidenciado que a interrupção foi causada por disparos diretos de tal forma que não temos como desconsiderar uma clara intenção do infrator dirigida a retirar o serviço do ar sendo assim convém considerar que ainda que os 23 dos 25 isoladores tivessem resistido possivelmente o agente criminoso insistiria nos disparos até que atingisse o seu fim assim com devidas escusas ao respeitável posicionamento técnico da área associam-me ao posicionamento da procuradoria no sentido de que há razoabilidade nas alegações da transmissora quando aduz que possivelmente a utilização dos isoladores poliméricos não seriam aptos a manter sob tiros a funcionalidade integral da linha data vem ao entendimento técnico muito embora o modelo de leilões de transmissão dê liberdade ao empreendedor da utilização de materiais e equipamentos de sua escolha não podemos desconsiderar que os isoladores de vidro são amplamente utilizados no segmento de transmissão com rotina e ordinariedade ao passo que seria inédito exigir a utilização em todo o segmento dos diversos quilômetros que ligam o sistema elétrico nacional de um material até então usado para situações muito específicas naturalmente em oportunidade se exigir a utilização de equipamentos que fogem a habitualidade ordinária da transmissão por via de lógica restaria caracteriza uma situação extraordinária em relação aos eventos para os quais se espera que o agente esteja preparado no caso em tela daríamos incentivo para que o agente utilizasse equipamentos mais custosos de maneira ampla em todas as linhas o que além de possivelmente culminar em discussão de desequilíbrio para o empreendimento em tela ensejaria em lances de rap mais alto em leilões futuros colocando em questão à modicidade tarifária além dessas considerações acerca do tratamento dos eventos ocorridos no segmento de transmissão durante a greve dos caminhoneiros no caso em tela cumpre-me fazer referência ao recente despacho 1893 de agosto de 18 por meio do qual a ANEL reconheceu a extraordinariedade dos fatos dela decorrente embora com a finalidade distinta então de isentar quanto a não execução ou da necessidade de reprogramação das manutenções programadas o despacho foi emitido em resposta ao operador considerar em carta dirigida à agência que os bloqueios realizados pelos manifestantes nas estradas resultaram no cancelamento de intervenções programadas para a realização de manutenção corretiva e preventiva devido aos próprios bloqueios ou desabastecimento de combustíveis que impediram o transporte de bens e insumos necessários para a execução de serviços previstos tendo em vista as considerações do operador a avaliação da SRT emanada na nota técnica 65 de 18 foi de que as especificidades da greve nacional dos caminhoneiros tiveram reflexos para as atividades econômicas e serviços prestados em todo o território nacional o que levou o Ministério de Minas e Energia a inclusive demandar um gabinete de crise sala de acompanhamento que contou com a participação da ANEL assim concluiu em sua avaliação técnica pela razoabilidade de se permitir a isenção do desconto da receita estabelecida no artigo 14 da 729 pelo cancelamento de intervenção ocasionado pela greve dos caminhoneiros subsidiariamente ao exposto acima impõe compreender que fatos envolvidos na greve nacional dos caminhoneiros foram analisados pela ANEL sendo reconhecido a excepcionalidade dos seus impactos no setor elétrico assim no caso em exame não estamos analisando somente um caso de disparos de tiros nos isoladores de linha de transmissão mas um movimento de sabotagem ocorrido no momento de notória fragilidade da segurança pública em todo o país onde por meio do uso de arma de fogo houve clara intenção de causar a interrupção da linha corroborando meu entendimento destaca-se que a intensidade da ação imprimida no caso hora em exame notadamente pela quantidade de isoladores atingido o que só foi possível pelo fato de que o evento aconteceu durante a greve nacional dos caminhoneiros fica claro portanto de que não se trata de um ato de vandalismo comum mas de uma ação estruturada e com específica finalidade de sabotar o fornecimento de energia elétrica com o claro intuito de robustecer a repercussão do movimento grevista tal atitude não deve ser vista com tamanha estranheza quando comparada a outros acontecimentos como é o caso da matéria publicada no G1 de 31 do 5 de 18 a qual citamos um trecho a ação de alguns manifestantes para impedir aqueles que tentam deixar os protestos ou furar pontos do bloqueio resultou ontem em uma tragédia o caminhoneiro José Batistela de 70 anos morreu depois de ser atingido por uma pedrada na cabeça ele passava por uma manifestação na BR-364 que estava liberada para o tráfego em Vilhena em Rondônia de acordo com a polícia rodoviária federal ele foi socorrido mas não resistiu aos ferimentos houve relatos de agressão em vários estados efetivamente portanto minha avaliação guarda coerência com o entendimento dessa casa que reconheceu a situação excepcional vivenciada no setor elétrico durante a greve nacional dos caminhoneiros culminando na autorização para o operador isentar o desconto do pagamento da base das concessionárias de transmissão devido ao cancelamento de intervenções programadas em decorrências do movimento paredista evidenciado no despacho 1893 de 18 assim diante da análise dos argumentos apresentados pela transmissora dos aspectos jurídicos e regulatórios envolvidos no caso das considerações técnicas das nossas áreas e por último dos elementos indiciários que demonstram relação direta entre o ataque e a greve nacional verifico particularidades que me impõem reconhecer a extraordinariedade do caso e considerar que os disparos contra a torre transmissora caracterizam ato de sabotagem podendo ser equiparado a força maior excluindo a responsabilidade da prestadora do serviço da PVI e aqui senhores diretores quando a gente cita o caso de Rondônia onde a gente teve uma fatalidade aqui a gente só demonstra o que o movimento estava disposto nós tivemos derrubada de torre no país nós tivemos uma clara intenção de usando um meio que já tenha sido utilizado no setor elétrico que é atirar nos isoladores a gente acabar tendo aí uma linha sendo retirada e aqui a gente pede todas as escusas a nossa análise da SRT porque quando a gente fala que o mecanismo de se proteger disso é utilizar o meio construtivo com isoladores poliméricos até ontem à noite eu ainda em análise do voto do outro procurador encaminhei aos meus colegas engenheiros se os isoladores poliméricos eles aguentariam uma rajada de tiros aí um dos nossos nobres pares falam assim creio que não naturalmente eles não estilhassem igual os de vidro mas quando você vê e fica com pulso aos altos a gente observa a clara intenção que era de tirar o sistema não por tirar o sistema mas simplesmente para chamar atenção para o movimento grevista e que isso ficou claro e parou o país todos acompanharam aquele momento então por outro lado quando a gente analisou esse processo a gente observou um ponto econômico que foi trazido no parecer da procuradoria que é a análise econômica ou seja se a gente faz e essa foi uma pergunta que a gente fez para a nossa área técnica nós passamos o ano de 2019 todo e não veio a essa análise não veio a esse colegiado uma análise de outros casos idênticos ou parecidos ou que guardasse qualquer similaridade com esse então se a gente passar o sinal econômico que as transmissoras devem construir as suas instalações pensando em eventos extraordinários que fogem da área ordinária nós estamos passando um sinal econômico equivocado porque nós vamos estar indo contra aquele incentivo regulatório de eficiência que a gente tanto busca que são construções um pouco mais eficientes e que com preços mais módicos para os nossos consumidores então por todas as considerações senhores diretores passo o dispositivo de voto diante do exposto que do que consta o processo 48.500 5.2000 2019 01 voto por conhecido o recurso administrativo interposto pela transmissora aliança de energia taesa em face do despacho 3001 de 7 de fevereiro de 2019 emitido pela superintendência de regulação dos serviços da transmissão RT que indeferiu o peito da recorrente referente à isenção da aplicação da parcela variável por indisponibilidade e no mérito dar-lhe provimento para isentar da aplicação da PVI associada à indisponibilidade da linha de transmissão Ribeiro Gonçalves São João do Piauí em 28 de maio de 2018 em discussão bom acho que o voto do diretor Efraim ele tentou construir construiu uma relação direta entre a greve dos caminhoneiros e a sabotagem nos isoladores eu fiquei um pouco desconfortável foi com o comentário da procuradoria que falou assim que não não é greve dos caminhoneiros ela apenas contextualiza uma possível sabotagem então o que a gente tem que entender o que a gente vai discutir aqui agora é entendemos que sabotagem é um fator que faça com que a gente desconsidere a PVI então esse é um ponto que me causou um certo desconforto outro ponto no dia 28 a gente já estava no final da greve dos caminhoneiros que acabou no dia 30 Piauí não foi o pior dos estados em toda a greve dos caminhoneiros então assim eu tenho um pouco de desconforto em entender que que é sabotagem e que por causa disso a gente tem que tirar essa essa modicidade tarifária da PVI que é em torno de 4.7 milhões de reais em prol da modicidade tarifária de uma população que numa crise da greve dos caminhoneiros sofreu com todas as consequências da greve sendo que esses são riscos associados ao empreendimento então assim são só os pontos que eu gostaria de levantar para a discussão eu tenho acho que alguns comentários também que alguns até vão ao encontro da fala da diretora Elisa uma pergunta para o representante da empresa qual a distância do trecho identificado o ato de vandalismo para a rodovia essa é uma primeira pergunta porque aí nós poderíamos fazer alguma correlação ou seja eventualmente você tinha caminhões parados ali e alguém olha pega uma arma aí vai lá e atira estou falando isso porque nós todos aqui estamos na fase das suposições então também se foi identificado nesse local próximo à linha parada de caminhões ali porque isso aí iria ao que a diretora Elisa comentou outra coisa também que a gente tem que avaliar há histórico de desligamentos por vandalismo nessa linha de transmissão especificamente nesse trecho esse é um outro ponto que nós temos que verificar o sistema de transmissão brasileiro ele é composto de mais de 160 mil quilômetros de linha de transmissão então naturalmente o sistema de transmissão estará sim exposto a ações de terceiros seja ações ações intencionais quero desligar a linha ou simplesmente quero atirar em um isolador ou um ou dois ou três isso um outro ponto se nós passarmos o entendimento de que todo e qualquer ataque a uma linha de transmissão é visto como sabotagem por exemplo você tem várias torres que são estalhadas e se você começar a cortar estais a linha pode chegar a cair for uma sabotagem também é possível que o que eu quero dizer é que qual é o limite entre dizer o que é sabotagem o que é ato de vandalismo o que é por exemplo se atirar em mais de 50% dos isoladores de uma só cadeia é considerado vandalismo é desculpe considerado sabotagem mas se tiver apenas um é vandalismo outra coisa o que que nós podemos assegurar que todos os disparos foram naquele dia possível que tenha tirado passou um dia atirou vou tirar mais vou tirar mais então será que isso esses isoladores não estavam parte da cadeia não estava danificada já há algum tempo e uma eventual não realização de uma inspeção na linha poderia ter identificado aquilo é uma situação que poderia ter evoluído ao longo do tempo as linhas de transmissão exatamente pelo aspecto delas estarem expostos expostas a ação diversa intempérias ou a ação de terceiro elas tem que sim ser resilientes ali as linhas de transmissão elas tem que ser resilientes e aí assim com relação a eu não li o despacho a motivação do despacho da SRT mas eu acredito até por imaginar a forma que deve ter sido escrita é se esta área é considerada área de vandalismo uma boa prática é instalar isoladores poliméricos acredito que a área não deve ter dito você deveria instalar isolador polimérico em toda sua extensão até mesmo porque realmente ele é mais caro do que o isolador tanto de vidro como de cerâmica e aí o outro ponto que talvez clareie um pouco mais essa questão da tecnologia quando uma distribuidora decide instalar cabos isolados em determinada área da concessão não é porque o regulador diz assim olha instale lá área de estale cabo isolado naquela região é porque seja porque a rede de distribuição será mais resiliente ao toque de vegetação ou eventualmente se tratando em baixa tensão de desvio de energia ou seja é uma decisão da concessionária para tornar mais vulnerável desculpa mais invulnerável mais resiliente mais inviolável sua rede então esse é um comentário que eu faria de ordem geral assim o que eu entendo é que primeiro não consigo correlacionar diretamente uma coisa a outra o despacho que foi trazido pelo diretor Efraí no voto esse eu já consigo trazer essa relação por quê? porque preventivamente as transmissoras disseram não consigo trafegar nas rodovias não consigo trafegar nas rodovias e isso pode ter impacto na realização das nossas manutenções então você tem deslocamento de equipes ao longo das rodovias dependendo do tipo de manutenção são caminhões pesados estações de tratamento de óleo e que precisam realmente de uma de uma de uma movimentação fluida nas rodovias e acho que o último comentário acho que também fiz um levantamento muito rápido aqui com relação aos desligamentos nesta linha em 2017 ela teve um desligamento em 2018 ela teve 14 desligamentos em 2019 ela teve 6 desligamentos o que é que isso quer dizer? nada apenas está dizendo que a linha é não o que eu quero porque não eu não tenho aqui esse apresentador do fantástico eu não tenho aqui o local exato de cada um dos desligamentos é um dado que eu tenho aqui aberto fechado que eu digo assim então é possível que o local é possível que essa torre tenha sido objeto de um desses desligamentos esse com certeza estaria na estatística mas pode ser que ela tenha tido outro uma análise mais detalhada de por exemplo a área de manutenção identificou que essa torre tem sofrido o local da torre tem se sofrido desligamentos essa região da torre ela fica próxima a comunidades e aí vem um ponto importante no relacionamento que a transmissora tem que ter com as comunidades não é incomum que locais onde há assentamentos onde há adensamento populacional as pessoas vão lá e realmente fazem isso porque vai saber mas daí a necessidade que a transmissora tenha campanhas de conscientização tenha um envolvimento de fato com a comunidade porque se isso não ocorrer não há regulação que seja definida por essa agência que abarque todas as condições possíveis e por fim um outro ponto e é o principal ponto que eu colocaria aqui que é uma nós estamos tratando de uma regulação de um monopólio natural onde a simetria de informação ela é brutal é brutal nessa discussão então por que eu coloco isso porque foi trazido uma informação e nós não temos e nunca teremos e não é papel desta agência conseguir abarcar todas as situações com a sua regulação então há uma simetria de informação brutal que pode me trazer a seguinte dúvida quantos isoladores e por cadeia eu considero vandalismo sabotagem ou risco do negócio nós nunca teremos essa resposta só fazer uma por favor eu já estou anotando as perguntas todas aqui para fazer um enfrentamento só fazer breves comentários acho que tanto a diretora Elisa como o diretor Sandoval só quero dizer que eu tenho pouco papel a questão é bem direta sobre se esse fato que foi trazido ele é um risco do empreendedor um risco ordinário ou ele seria de fato um risco extraordinário impossível de ser previsto tem a apresentação do Manuel a foto é bem impressionante que o atirador era bom de mira ainda mais sendo no horário noturno se ele atirou de só só complementar com uma informação aqui é possível que o desligamento eu não acredito que pensando em disparos eles possam ter ocorrido durante a noite é improvável o que ocorre do desligamento ser a noite é porque é um momento que a umidade baixa e aí você tem o rompimento da rigidez elétrica e a descarga naquele momento perfeito não é importante é porque aí realmente seria quase impossível acertar a noite os desligamentos não é de fato é muito difícil a gente firmar o entendimento de que a partir de tantos isoladores na cadeia seria vandalismo seria sabotagem ou seria ou inferior a isso seria vandalismo isso acho que não parece ser o caminho adequado temos que analisar o fato concreto quando estávamos conversando ontem entendi que tem algumas diferenças em relação ao caso que julgamos da greve dos caminhoneiros que ali parece que é mais direta a relação da greve dos caminhoneiros com o motivo do desconto que foi a impossibilidade de realizar a manutenção naqueles períodos previstos aqui os programados pelas transmissoras de fato não tinha como acessar a substação para fazer as manutenções aí as transmissoras informaram que não fariam no procedimento mas informaram dentro da janela não permitida pela regulamentação da agência e que mereceriam num rito ordinário os descontos na parcela de receita naquele caso a ANEL entendeu que a greve dos caminhoneiros caracterizava um fato extraordinário e por isso foi isento também concordando com o ponto do diretor Sandoval também em linha com o que diz o diretor Efraim não cabe a ANEL definir qual tipo de isolamento o empreendedor deve colocar naturalmente se ele adota no seu projeto isoladores poliméricos naturalmente ele vai ter uma segurança maior e um custo maior também isso cabe ao empreendedor quando implantar o empreendimento avaliar a região se é uma região susceptível a atos de vandalismo ou não para fazer essa escolha mesma coisa das torres autoportantes estalhadas as torres estalhadas são mais baratas mas também elas tem o risco maior de queda em função de atos de vandalismo aí cabe ao empreendedor fazer gestão do risco que ele vai correr naturalmente considerando a região de implantação do empreendimento não cabe a ANEL definir qual tipo de tecnologia ou de estrutura que ele vai usar usou o exemplo também da linha isolada que é que é um outro exemplo também que se aplica no custo segurança do empreendimento implantado deixa eu ver se tem mais algum ponto acho que eram esses comentários e pontos passar ali também a palavra para o doutor procurador bem obrigado a procuradoria está falando mais do que deveria porque o espaço é da diretoria minha doutora eleisa manifestou desconforto eu acho que desconforto talvez não seja a palavra mais adequada porque desconforto é incômodo eu acredito que a procuradoria não causou nenhum incômodo talvez incompreensão ou discordância talvez mais para discordância o ponto que a procuradoria levantou no parecer e que repete aqui é o seguinte não há uma linha direta da greve de caminhoneiro com o ocorrido não dá para estabelecer esse nexo de causalidade o nexo de causalidade físico que existe são tiros nos isoladores desligamento essa é a sequência por essa razão e aí pode haver discordância porém não desconforto é que a greve dos caminhoneiros ela contextualiza essa ocorrência a posição da procuradoria é simples e direta esse risco ele não é não é não está não está dentro da matriz de risco do empreendedor quanto a se estabelecer uma métrica para diferenciar o que é um vandalismo de uma sabotagem isso é impossível isso é impossível no entanto também não concordamos e já enfrentamos esse debate de um mito que existe de que algumas transmissoras por sofrerem algum desligamento se utilizariam dessa figura de tiros ou desse argumento eu acredito que devemos presumir claro sem sermos infantis a boa fé dos agentes e aqui esse caso a própria foi feita uma análise salvo engano não sei se pela srt ou se apenas pela empresa de apresentar que não houve nenhuma ocorrência do tipo naquela região então de fato na nossa visão era inexigível uma conduta diversa se aquela região fosse caracterizada por esse tipo de ocorrência que repito é excepcional não é um tiro apenas são diversos tiros quem entende de tiro eu entendo pouco patruz entende mais do que do que eu eu só entendo de tiro entende mais do que eu é algo extremamente deliberado não é qualquer arma não é arma detida por qualquer civil essa arma ou é das forças armadas ou é ilegal e aqui com certeza é uma arma ilegal então essa é a visão da procuradoria aqui se trata de um fato excepcional e é claro como eu falei a procuradoria ela não pode se sobrepor de modo algum a diretoria tanto é que por isso eu entendo o ponto de vista do doutor Efraim mas o papel da procuradoria nesses casos polêmicos e esse eu sabia que era um caso polêmico por isso que eu classifiquei o parecer como sigiloso é mais do que fazer um aconselhamento à diretoria é mais do que isso é fazer uma análise de risco e por essa razão é que nós temos que apresentar os prós e os contras é isso esse é o papel assim como qualquer advogado privado faz e não temos conhecimento das análises que os advogados privados fazem para as associações mas eu entendo que é um ponto polêmico do doutor Efraim e não aqui não vai nenhuma discordância quanto a divulgação no parecer deixa eu começar por partes tá é doutora Elisa é com relação a a gente primeiro assim eu tenho muito claro e tá na lei que sabotagem sim é passível de reconhecimento como isenção de PVI isso é isso pra mim se assemelha porque a gente vai direto pro código civil direto 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 não tá em regulamento não isso não tá em regulação isso a gente vai direto pro código civil isso aí a jurisprudência é farta agora naturalmente Efraim é qualquer situação não não há como falar que qualquer situação ela deve ser considerada por quê porque justamente existe essa assimetria de informações que o doutor Sandoval coloca e essa assimetria de informações ela não é à toa é porque o custo pra ter essas informações talvez seja superior aos benefícios que ela podem trazer talvez a gente agir com a presunção da boa fé para com os agentes que são concessionários de serviço público seja em grande medida a mais correta pra gente sim buscar a modicidade tarifária porque seria muito simples pra gente exigir tudo tudo e pagar o preço por aquele tudo então entendo que cada caso é um caso concreto e cada caso deve ser analisado à luz do que está nos autos e à luz daquilo que a gente possui condições de avaliar feito essa análise no caso que nós estamos aqui a observar a relatoria conclui que há sim elementos e elementos que nos permitem associar aquele momento que o país vivenciou a uma situação de tiro dos isoladores por uma razão muito simples por uma questão de que a gente está observando um modelo não é aquele que atingiu dois, três, quatro isoladores não é uma linha que a gente observa que aconteceu esse fato duas, três, quatro vezes não a gente está observando um caso concreto e analisando à luz daquilo que é possível analisar eu não posso inferir várias situações sendo que primeiro não temos modelo regulatório robusto que nos permita fazer isso segundo era contraproducente querer tê-los sobre um viés econômico então não guardaria nenhum tipo de ganho para o consumidor a gente buscar tal situação e tal conformidade de verdades absolutas em cima de um fato concreto então por essa razão eu acho que eu entendo que é possível associar a sabotagem com muita tranquilidade e configurá-la como caso fortuito e força maior sim não vejo nenhum até porque a gente tem uma robusta legislação para isso e decisões dos nossos tribunais para isso agora aí aquela coisa é frainha toda e qualquer não é verdadeiramente tanto é que o caso ele é um caso que hoje nos coloca a discutir um pouco do ineditismo para esse tipo de situação agora por outro lado a gente afastar todos os casos de tiro pelo fato de alegar que há um modelo construtivo que é capaz de resistir disparos de arma de fogo que ainda assim não é certeza absoluta que seriam os isoladores poliméricos aí sim eu entendo que nós estaríamos a estar na contramão daquilo que a gente prega nós estaríamos a exigir muito mais do que aquilo que a gente contrata por quê porque se não se a gente diz o seguinte nos nossos eu já vi nos nossos relatórios de análise de risco doutor Sandoval eu já vi avaliação de poluição eu já vi várias avaliações mas avaliações não relacionadas a diretamente a questão de você dizer há uma incidência de eventos com armas de fogo em que a gente está a verificar várias questões de isoladores sendo atingidos eu verdadeiramente no caso aqui confesso com toda tranquilidade que não foi verificado a fundo não foi eu não fui no edital analisar isso para ver se constava na matriz de risco do edital desse leilão se aquela área era uma área em que nós pudéssemos obrigar agora no contrato não há então por essa razão eu acho que a gente tem que todo o caso é um caso concreto que nós devemos analisar aí com relação a a a a data a gente observa que a gente está dentro de uma lacuna que a greve se perpetuou aí não foram um dois nem três dias né a greve se perpetuou e bastamos hoje abrir o G1 e colocar lá e pesquisar torres derrubadas no movimento grevista dos caminhoneiros a gente vai enxergar o que nós tivemos lá entendeu ah não foram muitos mas nós tivemos casos né então por outro lado é a gente e aí na colocação do doutor Sandoval a gente falar em linhas robustas a gente também tem que lembrar o que está escrito dentro do nosso edital o nosso edital diz que o gerenciamento e a decisão do modelo construtivo é do empreendedor ele corre o risco no entanto aí a gente cita uma uma um trechozinho que ele é interessante com as referências mínimas que a agência entrega e nas referências mínimas que nós entregamos nós não tiramos isoladores de vidros é uma prática no mercado costumeira e por uma razão simples uma construção que a priori é mais eficiente sobre o ponto de vista de preço e custo que traz modicidade para o consumidor então a gente exigir uma construção robusta não é contra esse tipo de situação mas uma 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 construção robusta sob o ponto de vista de você dizer o seguinte capaz de atender o objetivo daquele edital que é carrear um fluxo de energia não vou construir modelos pensando que eu estou passando toda hora em qualquer tipo de favela que eu vou ter essa situação senão a gente vai estar simplesmente encarecendo o setor elétrico e aí a gente diz o seguinte analisar relacionamento com a população perfeito o que não pareceu foi ser o caso aqui a dizer assim por causa do relacionamento com a população a população vai lá tirar isso está dentro da área ordinária dele não não está seria exigir demais os nossos editais seria exigir que ele tem que fazer o papel de polícia que não é dele o papel de polícia é do Estado então o que a gente coloca com toda tranquilidade é dizer o seguinte seria factível exigir do construtor ele ter isoladores poliméricos seria factível exigir isso dele se eu posso exigir dele eu estou indo contra aquilo que eu prego que é a gerência sobre o projeto é dele a decisão é dele se isso não é exigível e eu posso garantir afirmar para os senhores que não é por tudo aquilo que nós julgamos aqui não é exigível como foi exigível naquele caso que a gente julgou que ele usava água mineralizada para limpar os isoladores aí a gente vai dizer o seguinte eu tenho que analisar cada caso concreto se não é exigível naturalmente a resposta vai ser então perfeito então também eu não vou dar tudo mas eu tenho que analisar cada caso concreto e aí agora por último entrando no ponto que o doutor limpe colocou e também o doutor sandoval se associou no despacho com relação às programações a gente está falando de custo se o cara me diz que ele não pode eu vou fazer uma comparação muito chula viu doutor sandoval se o cara me diz que ele tem que usar sistema de torres robustas não estalhadas mais com modelo de concretagem em todas as bases para não ter ponto de conseguir desparafusar e ele vai ter que usar poliméricos vai ser mais caro então ok então se eu falar que as programações podem ser feitas de helicóptero assim como a Enel utilizou aqui no Goiás então eu teria alternativa eu teria um ponto de contingência para essas situações atípicas teria eu teria um ponto de contingência aí as distribuidoras as transmissoras falam mas é impossível isso custa muito caro para o setor elétrico sim mas é um ponto de contingência é previsto você poderia ter previsto que nesse caso aconteceria situações X e você poderia estar com ela pronta então não que se guarde total aderência mas e não quero fazer aqui da minha posição algo é é único eu estou apenas trazendo um ponto de consideração e uma única reflexão que eu trago para os senhores é uma única pergunta daríamos para nós exigir podemos exigir desse empreendedor que ele instalasse algum modelo construtivo a prova desse tipo de ação se nós respondermos que sim aí perfeito a tese toda vai a minha tese toda ela ela deixa de existir porque aí nós teríamos que passar a exigir agora tem um ponto que de verdade aqui para encerrar a minha a minha fala doutora Elisa é que um ponto foi levantado que verdadeiramente essa relatoria não conseguiu verificar e que eu estarei verificando que é a questão relacionada a toda matriz de risco da linha eu analisei o fato concreto analisei esse caso analisei as condições e tudo que estava nos autos que poderíamos analisar e o enfrentamento é nesse porque a avaliação por parte da nossa área técnica era no sentido de que era exigível outra conduta que era colocar e aí deu como alternativa os poliméricos e na minha visão esse argumento a gente entendeu e interpretou de outra forma como não exigível por força daquilo que está nos nossos editais no entanto se na matriz de risco conforme coloca o doutor Sandoval tiver elementos que comprovem isso aí verdadeiramente o posicionamento da SRT vai se adequar aquilo que está no edital e aí naturalmente a gente vai ter que revisar a condição do voto então feitas essas considerações senhores diretores não sei se a diretora vai querer falar mas eu vou retirar o processo de pauta eu quero falar acho que até colabora com a continuidade da instrução é que aqui eu acho que está claro que a gente não tem dúvida de que a escolha do que usar de como construir é do empreendedor assim como o risco associado ao negócio é do empreendedor então o ponto aqui não é impor ao empreendedor o que usar aqui o ponto que me causou dúvida foi é ou não sabotagem isso que é importante ficar claro porque a partir do momento que a gente entender que isto é um ato de sabotagem a gente vai ter que tomar decisões coerentes a partir daí para todos os próximos atos de sabotagem que tiver inclusive tem um processo comigo e também eles alegam sabotagem então a gente tem que ter uma certa cautela na hora de fazer esse tipo de interpretação é meu posicionamento é o que eu bem coloco eu analisando o caso concreto naturalmente vamos supor que o entendimento hoje seria esse é natural isso é um movimento que deve se esperar no nosso colegiado daqui para frente todos vão vir com o PV com sabotagem mas é o que eu estou te falando a gente tem que analisar os casos concretos e aprofundar naquilo como eu não acho coerente a gente afastar e dizer que casos não de sabotagem não devem ser analisados como isenção de parcela variável que foi um entendimento anterior que eu até conversei com o doutor Leonardo em que o operador explicitou na carta dele explicitou que a agência orientou que casos de sabotagem não é para ser analisado aí eu falei não acho que a gente tem que analisar casos concretos isso foi isso já faz algum tempo né doutor Leonardo falou na frente já parou com isso não o operador vai analisar tudo analise é caso concreto porque não dá para eu prever chega um maluco lá e só derrubam um sistema não não isso aí era previsível tinha que não caso a caso você vai analisar aí entendo assim doutor Elisa se a gente analisar e a convicção a gente forma daquilo que está nos altos a gente não consegue descobrir milagre né por exemplo no caso no caso de analisar a matriz de risco estava assim no âmbito de minha atuação e é fácil isso pode estar assim nos altos e aí é que admito com tranquilidade que isso é possível de enxergar e a gente vai enxergar agora a gente não pode fazer muito mais inferências do que isso sem dúvida acho que a análise dessa matriz de risco ela vem tirar o meu desconforto e o meu incômodo só um ponto antes de fechar que foi um questionamento inclusive do diretor Sandoval não sei se o representante da empresa tem essa informação ou a relatoria se houve próximo nas rodovias próximas a torre algum movimento grevista não sei se não tem é até bom que aprofundo talvez uma a gente a gente na análise aí eu posso contribuir quando eu fui analisar o processo vocês vão observar aí só nos cub para fazer juízo de convicção só nos cub o acesso à internet quando vocês vão analisar geralmente os movimentos eles sempre fizeram ações tentando não trazer o CPF do movimento em que pese todos saberem que aquela era a objetividade de todos entendeu então por essa razão a gente não entendeu como um elemento capaz de retirar ou de afastar a intenção só só o meu entendimento sobre essa posição eu tenho mais só mais um comentário aqui apenas para clarificar um pouco os contratos de concessão eles tem um item aqui das condições de prestação de serviço chamado segurança caracterizada pelos mecanismos destinados primeiro a preservação e guarda das instalações vinculadas à prestação do serviço e dois a proteção do funcionamento dos sistemas operacionais inclusive contra terceiros eu quero colocar isso é claro que isso aqui não é absoluto mas eu insisto que linhas de transmissão construídas e se o agente transmissor ele pretende performar a linha de transmissão durante a sua concessão ele tem que construir e considerar uma rede um sistema de transmissão resiliente se não for assim o sistema de transmissão ele se não mantém em pé o modelo do negócio não se sustenta ou seja na medida que você faz uma licitação o empreendedor deve cotejar na sua proposta critérios robustos de fabricação e construção porque se ele não fizer isso ele sofrerá na etapa de operação então esse é um primeiro ponto segundo ponto e aí e ele vai exatamente ao encontro da outra fala com relação as linhas de transmissão elas envolvem todo o país em diversos biomas diversas comunidades diversas regiões o item integração social ele consta também como item do contrato de concessão ou seja não é simplesmente põe a linha lá e deixa não tem que se envolver sim com a sociedade tem que ter inspetores de linha os inspetores de linha tem que conhecer a dinâmica do local uma área que é vandalismo em um momento se trabalhada socialmente se trabalhada com a comunidade pode deixar de ser e outra área da linha da concessão passará a ser uma poderá passar a ser uma área de vandalismo por outras questões sociais que muitas delas não são de controle da concessionária mas ela sim deve ser um ente ativo no relacionamento com a sociedade e o último item diz que a concessionária deve promover campanhas de conscientização da população quanto a preservação segurança e importância das instalações de transmissão para a sociedade então eu queria com esses últimos dois pontos deixar clarificado que uma linha de transmissão ela tem que ser resiliente está no contrato essa é a obrigação da empresa ela tem que ser imune a tudo não ela não pode chega um momento que ela diz assim olha o meu critério de fabricação permite que eu consiga cobrir 99% 1% deve entrar inclusive na formação de preço de considerar que aquela receita talvez não seja oferida isso também faz parte do negócio de transmissão e por fim a questão da integração social que como eu falei é item de contrato eu vou só eu vou abraçar as três numa só tá segurança prevista nos contratos integração social e promover campanhas tudo isso doutor Sandaval está dentro do que a gente chama de área ordinária e tudo isso está naquilo que a sustentação oral falou que é o seguinte risco administrativo tudo isso está dentro do risco do negócio o que o caso está trazendo é uma área extraordinária não há que se falar que efetuação de disparos no movimento paredista dos caminhoneiros que mudou esse país que fez STF se posicionar que teve todo esse movimento está dentro de uma área ordinária não há que se falar que disparo reiterado em isoladores com armas de a priori grosso calibre é tratado dentro do ambiente porque quando a gente colocou cláusula de segurança prevista nos contratos nem de longe a intenção é essa quando a gente fala em integração social está robustecida em outros aspectos em você ter questões ambientais você ter várias outras situações quando você fala em promover campanhas é da importância daquela linha você não quer falar com essa pessoa que teve essa intenção essa pessoa não é campanha que vai mudar ela não é a gente colocar um guardinha em cada torre até porque também um guardinha não ia resistir não é questão de você dizer assim eu vou construir sistemas robustos e encarecer não a gente está falando em área extraordinária situações atípicas em que se a gente for somar o que custa eu cobrar dos transmissores no país versus o que eu entrego de PVI a gente vai observar que não vale a pena agora naturalmente casos concretos análise de casos concretos nem de longe é dizer que tudo não cabe e nem de longe é dizer que tudo cabe só essas considerações mas confesso para os senhores que a gente vai fazer essa análise de risco dentro do coisa que é uma das dúvidas para eu manter o meu voto como está e na sequência eu trago aqui a deliberação do colegiado então o processo está retirado de pauta pelo relator sendo o último item da reunião declaro encerrada a segunda reunião pública ordinária da diretoria da ANEL um bom almoço e boa tarde a todos e aí o o o o E aí